Música Quero cumprimentar meus colegas vereadores, vereador Eder Rocha, vereador Demar da Saúde, acredito que os outros parlamentares dessa casa ainda não tenham comparecido por alguma razão que a vereança também o cobre, ou alguma agenda que já tinha compromisso anteriormente. Quero cumprimentar o secretário de Administração e Finanças, fico muito agradecido com a sua presença aqui, Igor, ter uma pessoa do Poder Executivo aqui para ouvir as pessoas que irão participar da presente audiência pública. A presente audiência pública é consequência de um requerimento de número 198 de minha autoria, que foi votado e aprovado no plenário da Câmara Municipal, para que nós possamos debater sobre a Feira Livre de Itapajé. E nós temos um intuito, mas isso tudo se iniciou há duas semanas atrás, numa sessão ordinária, onde a Câmara Municipal recebeu a visita de um grupo numeroso de feirantes, falando um pouco da sua insatisfação e indivergência com a possível mudança de local da Feira Livre de Itapajé durante a semana, no caso de segunda a sexta-feira. E qual o objetivo dessa audiência pública? é de buscar entendimento, buscar entendimento para que as pessoas que sobrevivem e que a Feira Livre de Itapajé é fonte de renda, não seja prejudicada. E eu falo da importância da presença do Igor por causa que não fazia sentido se a audiência pública acontecesse sem um representante do Poder Executivo. Nós encaminhamos ofício para o prefeito municipal, como também para o secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Foi repassado para mim um ofício, nós comunicamos do ofício e do requerimento que foi aprovado na Câmara Municipal, que ele tinha outra agenda no município de Itapajé e não iria ser possível estar presente hoje aqui. Mas eu quero também agradecer a presença de todos que estão aqui, que não só a importância da presença do Poder Executivo, mas a presença daqueles que querem falar do que pode acarretar a mudança do local da feira nos dias da semana no nosso município. Então, é importante a participação de todos vocês, pois estamos aqui, nós estamos aqui para saber dos pontos favoráveis, dos pontos desfavoráveis. Vocês que convivem diariamente no centro de Itapajé, é importante ouvi-los e saber de sugestões dos senhores, porque vocês estão lá diariamente, para que possam, dentro do nosso município, nessa gestão ou em gestões futuras, serem implantadas ideias ou implantados projetos que possam alavancar o comércio do nosso município e, consequentemente, dos feirantes também. Então, hoje é essencial, é essencial a participação de todos. Então, como é que eu vou explicar agora um pouco como é que vai funcionar essa audiência pública? Nós vamos iniciar ouvindo, ouvindo, ouvindo vocês. E depois, eu ia querer, depois, uma fala do secretário de Administração e Finanças, depois vamos abrir para os vereadores também se posicionarem. Mas o nosso intuito, o meu intuito, o intuito do requerimento, e agradeço aos colegas que votaram a favor e que subscreveram esse requerimento, é que aqui se haja entendimento. Se haja entendimento e que as pessoas, como eu digo, que sobrevivem da feira não sejam prejudicadas. Obrigado. Obrigado. Então, já vamos dar início. Alguém que já queira fazer o uso da palavra, pode vir até a tribuna e terá um tempo de cinco minutos. Se não for suficiente, nós iremos estender mais o tempo. Pode, aqui, a senhora, pode ir. Barbosa. Há uns 16 anos atrás, nós já fomos botados para aquele lugar. Passemos segunda, terça, quarta e quinta, fomos na prefeitura, o Batista mandou nós voltar para o nosso canto. É verdade ou não é? É verdade. Passei quatro dias lá. Se eu tiver vendido uma piranha, Deus me derrubou aqui daqui. Ninguém vendeu nada. O Batista mandou nós ir para lá. E lá só vai para comprar alguma coisa nossa. É os pessoal que passa, porque o pessoal não deixa de comprar o que comer para ir comprar uma piranha ou um brinquedo, não. E eu dependo de Deus e dessa barraca que eu convivo. Quando eu não estou lá, eu estou no meio do mundo vendendo. E quem não tiver uma fatura para pagar no outro dia, levante o dedo também. Porque se você passar uma semana sem trabalhar, sem ganhar, como é que você vai pagar as suas contas? E eu tenho... O meu filho se acabou, foi para outro mundo. Eu tenho quatro netos, tenho quatro netos e uma filha para me assumir, pago 300 reais de aluguel. Como é que eu vou pagar essas contas se eu não estou vendendo nada? Só tenho isso para dizer. Dona Rosa, a gente agradece a sua participação. Boa noite, pessoal, aqui. Essa casa é tão linda, eu estou me ensinando aqui um vereador, viu? Presente aqui as autoridades, os vereadores. Um prazer grande aqui estar perto dos amigos. Eu não tive juventude. Minha juventude foi na feira. Nunca não fui menino de brincar. Estou com 32 anos na feira. Alguém ganhou mais uma coisinha, alguém ganhou mais pouco. A competência de uns foi maior, de outros menos, mas nós batalhamos naquela feira há 32 anos, e outros já têm mais de 60. Quero dizer a vocês que o problema da mudança não é chegar assim, vamos mudar, levar todo mundo, não, povo, não. É que nós temos filhos, não vai atingir só o filho, não vai atingir sabe o quê? Nós temos empregados, nós temos pessoa que perde mercadoria ligeira. Antigamente, calçado que eu vendo, não perdi a ligeira, não, mas hoje em dia, um dia para o outro, eles estão fazendo mais qualidade, mais modelo. E a gente tem que vender. Se eu for colocar aqui um rendimento de nada, vai aumentar o prejuízo. A gente tem boletos. Tem gente aqui que paga muito aluguel. Nós temos filhos de Fortaleza pagando faculdades. E eu queria dizer a vocês que brinca por nós. Onde nós estamos, se tiver mal, nós nunca achamos aquela filha, não é bonita, não. Não é bonita, não. Mas nós estamos ganhando o pão de cada dia ali, dos filhos da gente, sustentar os filhos. E agradeço a todo mundo de vocês. Muito obrigado. 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 Meus irmãos, primeiro de tudo, primeiro de tudo, primeiro de tudo um boa noite. Foi bem, pessoal. O que a gente quer falar aqui não é muita coisa, não. A gente não quer derrubar ninguém. A gente não quer dizer que o prefeito é ruim. A gente está aqui. É todo mundo reunido. É para a gente ficar onde a gente está. Porque, ó, está com oito anos que eu trabalho naquela feira, eu riria num canto e no outro, pedindo uma diária de serviço e servente aí às pessoas. Hoje eu estou ali, agradeço ao meu senhor. Graças a Deus eu vivo satisfeito, vivo almoçando e jantando sossegado. Para que o doutor Dima fazer isso aí com a gente agora? Se ele está bem gordinho, ele não vai deixar ninguém emagrecer, não. Ele não faça isso, não. Porque dizem que o doutor Dima diz que quer ficar na história. Com isso aí que ele está fazendo, o pessoal vai ficar mesmo. Meu boa noite. Boa noite, pessoal. Rapaz, o meu ponto de vista a respeito da feira é uma coisa muito simples. Certo? O pessoal lá trabalha com mercadoria perecível, que se estraga dentro de dois, três dias. A maioria desses feirantes aqui tem três, quatro mil reais para poder trabalhar. Muda-se a feira para outro canto. Não vende. Aí se essa mercadoria não vender, ela vai se estragar. Aí o pai de família que está aqui trabalhando, não tem mais dinheiro para comprar outra. Vai viver de quê? Era esse ponto de vista que eu queria que vocês vissem. É mercadoria perecível. Não é mercadoria que aguenta um mês, dois meses, três meses, não. E o dinheiro de cada um aqui é muito pouco. Tem uns que tem mais e outros que tem menos. Tem deles que compram a mercadoria devendo, fiado. Entendeu? Vai depender da venda para poder pagar as contas que deve. Entendeu? Manter a sua casa. Aí muda-se a feira para outro canto. Essa mercadoria não vende, ela se estraga. Ele vai ficar devendo em primeiro lugar e sem emprego. Vocês têm que ver por esse lado. Que esse lado é muito importante. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Tem alguém que pudesse dar um testemunho que na época que foi mudado a feira, que onde quer para colocar para hoje, e dizer dos impactos, quando foi, na época quando mudou, e para dizer que é importante. Vocês, muita boa noite. Eu sou um deles, viu? Eu sou um deles, que passou por isso. Há 16 anos atrás, eu cheguei do sertão com 800 reais. Aí mudaram a feira para lá. E lá, esses 800 reais eu perdi. Fiquei derrendo os outros, endividado. Hoje, graças a Deus, eu saí dessa, rio comendo bem, mais ou menos, e meus filhos, viu? Mas lá eu perdi tudo que tinha. Fiquei no zero mesmo. E graças a Deus, hoje, que eu vou mudar de nossa feira para lá, e se mudar para lá, acontece o mesmo, viu? Porque eu já passei por isso. Eu sei o que é lá. Lá ninguém rende nada, não. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite às autoridades. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu estou aqui representando o cidadão, o senhor João Camaral ali, o nosso vereador mesmo é o feirante. E eu queria dizer o seguinte, pelo lugar, vamos ter consciência, a feira realmente precisa de organização. Sabemos disso, está desorganizada, porém, a gente não precisa ser radical, porque é unânime que a feira, se ela for mudada de local, vai ter um impacto muito grande, não só na economia, mas na vida de muita gente aqui. Isso aqui não pode ser feito, tem que ser repensado, por isso que a gente tem que agradecer, em primeiro lugar, ao Bruno, por essa decisão, dessa audiência pública, e que o nosso prefeito, que nem o colega falou antes, nós não estamos aqui revendo questão política, nem criticando prefeito A ou B, nós estamos aqui lutando pelo melhor, pelo nosso bem, lutando por uma causa que a gente sabe que é o nosso bem. todos vocês aqui sabem que se mudar a feira, vai gerar um impacto muito grande, não só na economia, mas na vida de muita gente. E aí a gente diz o seguinte, por que não, em vez de mudar, organizar lá, fechar essa rua, essa rua aqui, e deixar só para os feirantes, porque eles merecem isso. Seu cidadão trabalhador, honesto, digno, que tem todo o direito de trabalhar, não mexer com eles, mas sim ajudar eles. Se mudar de local, que nem eu falei, vai atrapalhar, vai atrapalhar a economia do município, vai atrapalhar a vida deles, e não vai ser bom para a nossa imagem. E vai gerar um impacto negativo, até para a própria política de Itapajé. Porque os políticos têm que rever o seguinte, eles têm que trabalhar para o bem da população. Eles estão lá para melhorar a qualidade de vida. E se mexer com isso aí, gente, não vai trazer benefício para nós. Certo? E eu quero deixar o meu recado aqui, como feirante também, desde criança eu sou feirante, desde pequeno, e honro isso. Hoje eu sou professor, porém, trabalho como feirante. Mas eu nunca vou deixar de ser feirante, porque eu sei que esse trabalho é um trabalho digno, honrado, e aqui só tem pai de família, só tem cidadão. Esse era o meu recado. Muito obrigado. 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 Bom, galera, boa noite para vocês. Bom, bem que o rapaz ali falou, no beco da usina, muitos saíram meio fora, porque a mercadoria que a gente trabalha é uma mercadoria muito frágil, porque o tomate, principalmente, na base do inverno, o pimentão, a base do pimentão é rapidamente, ele apodrece. Eu digo isso aí porque eu trabalho com a mercadoria. E eu fui no beco da usina, eu trabalhei realmente, trabalhei uns quatro anos, foi quatro anos de perda. Como o senhor Batista Braga botou nós para lá, nós trabalhamos, vivemos, deu para nós um pouco. Mas só com a mercadoria dessas ali, que a gente traz, sempre a gente fica derrindo um pouco o nosso patrão lá na CEASA. Com oito dias, a gente tem de voltar para trás com o dinheiro para poder trazer outra mercadoria. Se a gente não levar, os patrões vão e cordam. Não deixam. Porque a questão é obrigatória de pagar os donos da roça. E se a gente não trouxer a mercadoria, como é que a gente vai dar de comer? Que a maioria que eu conheço, os feirantes aqui, tudinho, que é pai de dois, três filhos, cinco filhos, tem uns que tem até oito filhos que eu conheço tudinho, que eu moro assim, se cria aqui, ao redor do Itapajé. E eu conheço tudo. E tudo é pai de família. E se o nosso prefeito tirar nós dali, é um desfalco muito grande. Por quê? Como é que... Certo? Porque é muito perto. Como o seu Vulto falou na rádio, de assim, rapaz, não dá diferença de nada. Por quê? Porque é só 50 metros. Mas tem muitos que já saem de dentro do banco, saem de dentro de uma caixa, as curvilhas, que eu uso o horário. aí, não vou comprar aqui, que está mais perto. Não dá tempo. Às vezes, por causa de 50 metros. E aí, se o nosso prefeito tirar nós dali, é um desfalco muito alto, cada vez mais, que não está dando já... Olha, principalmente depois que entrou o nosso governante, que tirou muitas das coisas, do pessoal sertanejo, Fundo Zero, várias das coisas. aí que a coisa ficou mais estreita ainda para nós. E se nós sair dali, outra perda. Aí, para onde é que nós vamos? É o jeito do nosso prefeito arrumar a roça para nós ir, que não tem como, né? Boa noite para vocês. Obrigado. 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 Eu posso ser o verdadeiro, mas quem tem o dinheiro é isso. Eu tenho o dinheiro do Paraguai. Primeiro de tudo, pessoal, boa noite. Assim eu conheço todo mundo, viu? Eu estou assistindo as opiniões tudinhas. E eu sou o contrário dessa opinião tudinhas, sabe? Porque bem no início, eu trabalho no beco da usina. Só que eu faço parte do outro grupo. Eu sou parte da agricultura familiar. Eu vim para dar a minha opinião. Nós estamos na audiência pública, todo mundo tem direito de dizer a sua opinião. Eu, pelo menos, 100% sou a favor da usina Gomes. Por quê? Porque é onde eu trabalho. Tem um dia, tem dia que eu estou sozinho lá. E o pessoal, vamos comprar, vamos onde eu estou. Por quê? Né? O pessoal, vamos para lá. Eu sou a favor da usina Gomes. Eu não posso ser contra de onde eu trabalho. Né? Eu não posso. Aonde é que eu trabalho? Aonde é que eu trabalho? Todo mundo me conhece. Eu trabalho no beco da usina Gomes. Né? Eu trabalho no beco da usina Gomes. Eu não posso ser contra de onde eu trabalho. O pessoal não me conhece. Eu trabalho no outro canto. É lá no beco da usina Gomes. Não, mas de domingo é livre. Domingo é livre. Domingo é outra coisa. Né? Eu não posso. Mesmo assim, né? Se eu sei se tiver o que vender, onde tiver, vende. Eu sou. Pode ser só meu voto. Eu sou a favor da usina Gomes. Que é onde eu trabalho. Eu não só posso ser contra de onde eu trabalho. Viu? E lá, eu não posso dizer que estou em encho bolso. Mas a barriguinha está cheia. Viu? Com toda certeza. Viu? Parabéns. 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 Obrigado. Boa noite aos senhores vereadores, boa noite aos esperantes e aos esperantes do nosso tapajé. Eu estou aqui como usuária. Há muitos anos que eu conheço a Feira de Tapajé, porque o nosso município é pequeno e todos nós nos conhecemos. Quem não conhece pelo nome, mas conhece de vista. A Feira de Tapajé, me permitam que eu fale um pouco do passado. E um passado até que não muito longe. Eu acredito que os esperantes, eles já estão muito cansados de ouvirem promessas mentirosas. Porque nós tivemos aqui um ex-prefeito, que ele reuniu a categoria e prometeu que daria para todos, se eleito fosse, barracas padronizadas e até banheiros químicos. E nunca saíram estas barracas e nem tão poucos banheiros. E agora, ouvindo a entrevista do atual prefeito, eu até pensei que fosse verdade, que ele estivesse de acordo com todos vocês, porque foi isso que ele frisou na entrevista dele, que já tinha se reunido com a categoria, já estava tudo ok, que ele quer o bem-estar das pessoas em primeiro lugar. Quando, na quarta-feira atrasada, participando aqui da sessão, que eu vi aquele grande número de feirantes, eu concluí que, mais uma vez, nós temos um prefeito mentiroso na prefeitura. Até ouvindo a entrevista dele, eu falei, o fulano colocou as barracas padronizadas e o cicrano agora vai colocar os feirantes nelas. Eu gosto de criticar, eu tenho uma personalidade difícil, eu sou conhecida em Itapajé como doida, mas eu sou mesmo louca, porque eu amo o meu próximo e quanto mais ele for humilde, mais ele é meu, mais eu amo e mais eu luto por ele. Esta é a loucura que eu tenho e quero morrer assim, se Deus me permitir, sem mudar o meu caráter, sem mudar a minha personalidade. Porque em Itapajé dizem que quando a gente se envolve com políticos, a gente perde a vergonha. Mas eu já tenho mais de 30 anos que eu me envolvo com a política e sou apaixonada pela política. E político eu pouco vejo. Politiqueiros tem muitos, para nos enganar em época de campanhas eleitorais. Político verdadeiro é aquele que faz a política do bem comum, que desenvolve políticas públicas para todo o segmento da sociedade. Eu andando na feira, eu fico com pena de vocês. Vocês trabalham dentro do lixo, no mau cheiro, esgotam os podes abertos. E muitas vezes eu vejo o feirante que ele passa a feira inteira e não apura quase nada. Ele já leva no bolso o dinheiro de pagar a taxa, porque tem medo de não apurar para pagar no final da feira. Eu já presenciei isso muitas vezes, minha gente, em bancas de amigos meus. Agora eu pergunto, para onde vai a taxa que vocês pagam, que vocês não merecem um lugar digno para trabalhar? E o que mais me doeu, na entrevista do senhor prefeito, que eu não sei se ele merece chamar de senhor, mas eu vou chamar. O que mais me doeu, foi quando ele falou que por cima de pó e pedra, seja de que jeito for, ele vai tirar aquelas coivaras do meio da rua. Ele deveria ter mais dignidade, respeitar o trabalhador, o trabalhador sofrido. Ele não precisa das coivaras, não, mas vocês precisam, nós precisamos. Porque nós que somos usuários, nós estamos ali, junto com vocês, naquele mesmo mau cheiro, dentro do lixo, dentro do peixe podre, da cabeça de boi podre, azeda, porque eu já presenciei muitas vezes isso. Então, vocês precisam, minha gente, de mais apoio, dignidade. Nós tivemos aqui, ainda da época do Verinho, um barracão, podemos chamar assim, que não foi concluído. Ali era para ter sido reconstruído, feito algumas reformas e ter colocado vocês, mas não. Prefeito anterior passado aí, ele achou melhor acabar com o que já tinha, do que deixar, ampliar, reformar e procurar um outro lugar para construir nova obra, mas ele achou melhor destruir o que já tinha. E hoje vocês se encontram nesta situação. Mas não abram mão... Para concluir, eu só gostaria de dizer o seguinte, não aceitem associação, como estão prometendo para vocês. Será o fim de vocês, se vocês criarem uma associação. Porque eu não tenho mais tempo, eu não posso explicar o motivo. Se não, eu explicaria. Você não desse tempo, não é, Juninho? Porque a associação funciona desta forma. Todo mundo chama, muito bem. Mas quando ela está formada, só participa quem for sócio e quem pagar estiver em dias. Quem não é sócio e não paga, fica fora. Por isso, não aceita associação. Lutem da forma que vocês estão lutando, que vocês terão mais proveito. Muito obrigada pela atenção de vocês. Aplausos Tem dois lá que estão querendo um ir na frente do outro, eu não sei quem é. Um está segurando o Noé, que quer ir na frente do Noé falar. Como dito inicialmente, é importante, é importante a participação. Hoje a Câmara abre as portas para ouvi-los, para ouvir vocês. É importante a participação. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É o seguinte, estou aqui para... Desculpe a fala. Eu não sei por que o doutor Dimas quer prejudicar nós. Porque tem tanta coisa para ele resolver, aí vamos mexer com nós. Foi nós que nós vivemos ali para ganhar o pão de cada dia, todos os dias. Aí hoje, todos os dias me levam três e meia. Sabe quanto que eu pude na feira hoje? Dez reais. Dez reais. Eu tenho quanto para pagar, tem tudo isso. Ai, meu Deus. Estou nervoso. Desculpe. Então, pessoal, todos os feirantes deveriam vir falar aqui alguma coisa. Tem que falar assim, bobagem, como eu estou falando, não é? Porque é que é para... Igual esse senhorzinho que veio aqui, não é? Eu não quero criticar ele, mas eu achei... Ele falou... Ele foi contra nós, tá? Isso não era coisa para ele chegar aqui e falar. Que que ali no galpão, na... como é que chama? Na usina Gome, vende. Pô, eu deixei ele lá sozinho. Deixei ele ficar sozinho lá. Tá? E outra coisa. Eu quero ver se o Eloy vai aceitar nós colocar a banca na frente da garagem dele. Ele quer entrar de saída. Ali vai complicar nós. Então, desculpe se eu falhar alguma bobagem. E boa noite para todos. Senhores, aqui a gente está para ouvir, né? Para quem fala bonito, não se preocupem com isso. É para vocês falarem, falarem o que sente. É o que está dentro do coração de vocês. Isso que é importante na noite de hoje. A fala de vocês é mais importante do que qualquer um de nós aqui hoje. Ou representam... do parlamento. A fala de vocês hoje é muito importante nesta noite de hoje. de falar o que? De dar uma sugestão. Também é importante de dar uma sugestão. Da forma que prejudica. Ou de dar uma sugestão para melhorar o centro, para melhorar a feira. Tá bom? Também é importante que digam e dê soluções também. De dar soluções. De se manter no local, mas de dar outras soluções. Tá bom? E não se preocupem, não. E que alguém, se tiver um pouco... Um pouco... Com resistência para vir até a tribuna. Eu vou disponibilizar um microfone que vai até... Já tem um microfone aí. Quem quiser falar, pode falar aí no lugar de vocês. Tá certo? Pessoal, boa noite. Antônio. Eu vou fazer só uma pergunta para vocês, feirante. O que quiser ir na pausina, levante a mão aí. Quem é que ganha? É um ou é a maioria? Agora eu pergunto. Quem quer ficar no seu lugar? Levante a mão. Só tinha isso para dizer. Obrigado, meu. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Da minha opinião, aqui é a opinião de quase todo mundo. Ninguém é de acordo... Ninguém é de acordo para a feira da usina ali. Ninguém está perto parado. A gente já vem sofrendo uma concorrência grande. Vem sofrendo, levando chuva, sol, água corrente nos pés da gente. A gente ainda vai ir para um lugar mais ruim que o que a gente está. Eu não sou de acordo, não. O que a gente está fazendo é só ir mesmo. Bruno! Boa noite, pessoal. Pessoal, eu vejo dois problemas. Nós saímos dali. Primeiro que vai cair a venda, a nossa venda. Segundo, que tem um rapaz que coloca a nossa banca. A nossa banca fica guardada embaixo daquele galpão. Como ele vai pegar uma banca e levar para longe, conseguir montar todo dia essas bancas? Não tem como, pessoal. Ele disse que vai sair. Não tem como ele levar, não é, Natália? Você conhece? Não tem como ele levar essa banca e montar lá. É muito longe. Se o prefeito é quem manda e eu acho que ele vai fazer a vontade dele, queira Deus que não, mas ele tinha que, pelo menos, deixar essas bancas montadas o dia todo lá. Porque não tem condições de levar todo dia essas bancas para lá. Não tem. Eu agradeço a oportunidade. Foi bem, Bruno, o que eu ia falar. Ele quer deixar tudo organizado ali na feira. Tem muito local, o modo dele fazer isso aí. Para que ele não cuida do mercado? Para que ele não faz ali em cima, embaixo, que dinheiro vem para isso aí? E ele não coloca todo mundo da feira lá? Porque aí dá para colocar peixeiro, dá para colocar nós que trabalha com essas coisas eletrônicas que nós trabalha. Dá para trabalhar com tudo. Mas já ele não se preocupe com isso aí, que ele não quer trabalhar. Obrigado. 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 Vamos ouvir aqui o vereador Hernando Mesquita e depois a gente retoma para a fala dos feirantes. senhor presidente, senhores vereadores, secretário, Igor, os Joaquim, Amadeu, que eu vi ali, que são as pessoas da arrecadação, e senhores feirantes e senhoras feirantes. Eu ouvindo aqui, não sei se já tinha falado muitos antes de eu chegar, mas quero agradecer a Deus antes de iniciar aqui, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui. E eu ouvindo aqui vocês, eu vou entrar aqui em duas polêmicas. Uma do seu João Leandro ali, como ele falou aqui, que está em uma audiência pública, realmente ele tem razão. Só que o seu João tem razão no que ele falou. Porque ele produz o que ele vende. Se ele vender 10 móis de verdura, foi 10 móis que ele produziu. Se ele vender 10 móis de feijão maduro, foi lá onde ele produziu. E realmente o pessoal vão lá na banca dele porque ele vende coisa um pouco diferente de vocês. Agora, vocês que vão para Fortaleza, pagando frete de automóvel, comprando fiado lá para pagar por semana. Vocês que recebem toda quarta-feira à noite, vocês têm que estar lá na Seasa para a quinta sedinha, vocês estarem aqui descarregando. Não é assim? Continua ainda nesse período. Eu estou falando assim porque eu passei uns dias vendendo e era toda quinta sedinha que chegava aqui a verdura. E o seu João falou aqui uma coisa que realmente ele trabalha com a economia familiar. É diferente de vocês que trabalha direto com o empresário. O seu João é empresário dele mesmo. Tem dias que ele está no beco da usina, tem dias que ele está aqui na Praça Assembleia de Deus, tem dias que ele está em frente ao mercado, tem dias que ele pode participar porque ele está na economia, é agricultura familiar. É, agricultura familiar. Então, ele não é o feirante da verdura igual vocês. Então, ele pode estar lá na usina. Agora, aqui, feirante, como o Hernando, como o DEC, que está ali, que a gente pode dizer de Mabizouro, quem conhece aí todo mundo, que são as pessoas que vêm de muito tempo, os meninos aqui do Cantagalo, que vieram, foram para o sertão e retornaram, o Joaquim, que está ali, que ficou meio nervoso na hora, mas é porque ele sabe o que ele luta que ele tem para, no final da semana, ele marcar com a despesa do frete, do aluguel, do carregador do mercado, lá para a banca, da banca, o montador. E tudo isso gera despesa e tem que ter renda. Agora, nós estamos aqui há quase três anos, dois anos e sete meses, e durante esses dois anos e sete meses, secretário Igor, nós já mandamos à prefeitura aqui requerimento, requerimento do Hernando, do Eder, salvegane do Josifran I, pedindo para enviar a essa casa a arrecadação da feira municipal. Há quase três anos, e até hoje nunca chegou uma resposta. Então, nós vereadores, nós itapaijeenses, nós não sabemos quanto custa aquele espaço de vocês. Nós não sabemos quanto que vocês pagam para a prefeitura. Nós não sabemos. Nunca veio essa casa. Então, nós, aqui hoje, como vereador, e vocês aqui para ouvir, a arrecadação aqui do que a mocinha falou, é muito importante. Por que é importante? Porque, segundo o senhor prefeito, ele quer tirar vocês por duas coisas. Primeiro, para dar fluidez à rua que vocês estão, e segundo, porque é uma coisa feia. Tudo bem. Não vou aqui entrar no mérito da questão do senhor prefeito. Mas, com o que se arrecada de segunda a sábado, que eu não sei se domingo eles cobram alguma coisa de vocês. Só dia de sábado, né? Todo sábado vocês pagam uma taxa. Esse dinheiro que é arrecadado, e a gente conversando ali com alguns comerciantes, eles também são a favor que vocês permaneçam. Que é um ponto de apoio excelente para vocês, porque os comerciantes não estão pedindo para vocês saírem. Eles são a favor que vocês permaneçam. Mas, com a arrecadação, Igor, daria para padronizar todo mundo. Ninguém tem banca maior do que ninguém, nem ninguém menor do que ninguém. Todo mundo padronizado. A prefeitura, credenciar cada um, estabilizar um padrão e doar as bancas. Está aqui. Vocês pagam. Está aqui as bancas. Cada um vai ter direito a uma banca de 2,20, 2,50 ou 3,4, não me interessa aqui o tamanho, mas que seja padronizadozinho, com a cobertinha tudo à mesma altura, tudo direitinho. Padronizou, deixou as ruelas durante a semana para que os pedestres adentrem nos comércios. Aí, todo mundo tem certeza que bateria palma para o senhor prefeito. Outra coisa que aconteceu aqui em Itapajé. Há muitos anos atrás, não tão, agora vou fazer com uma mocinha, não tão longe, mas talvez uns 10, 15 anos atrás, não se vendia peixe na rua. O peixe era no mercado. Mas por que o peixe era no mercado? Porque tudo era no mercado. A carne era no mercado, o seu abidão era no mercado, o franquim era no mercado. Só quem vendia algo fora do mercado, era o senhor Mariano Ferreira e saudosa memória, que vendia na porta dia de sábado. Cheiro verde. Mas todos os outros eram no mercado. Semida era tudo no mercado. Tudo no mercado. O que é que aconteceu? Cresceu Itapajé, o pessoal começaram a ver que a coisa estava mudando, e os feirantes começaram a se expandir. Por quê? Porque não tinha emprego, para os filhos, nem para eles, eles tinham que criar família, e começaram a fazer a feira. E a feira cresceu, graças a Deus, que hoje cada um aqui no mínimo tem 3, 4 pessoas que trabalham com eles. Não é isso? Que trabalham com vocês? Se não estiver vendendo com vocês, mas tem o montador da banca, tem o carregador da verdura, tem o cara que carrega o caminhão e o que descarrega. Tem 4 aí. Não é assim? O que é que aconteceu? O pessoal do peixe não aceitou mais vender peixe lá dentro. Por quê? Porque aqui em frente ao barracão, o chamado, não tinha comércio de carne, era tudo no mercado. Mas quando começou a se abrir aqui e ali e acolá, perdeu-se lá no mercado, o pessoal não ia para o mercado porque era longe, vinham comprar ali no barracão. Não era assim? E os peixeiros saíram na época, o Joaquim está ali, lembra muito bem da confusão da época, eu não era vereador nessa época, quando os peixeiros não aceitaram mais vender peixe no mercado. E foi uma banquinha, duas banquinhas ali onde hoje estão, e ali foi aumentando o vendedor de peixe, e graças a Deus que cresceu todo mundo ali hoje vive na sua barraca do seu peixe. Ou que pega no Pentecoste, ou não sei aonde, mas está vendendo o seu peixe. E se eles forem lá para dentro do mercado, do jeito que o mercado está hoje, eles vão continuar sem vender. Mas já que o senhor prefeito quer melhorar a urbanização, quem falou aqui no mercado? Eu. Pronto. Que o senhor prefeito aqui, ele ventilou ao ano passado, várias vezes, entrevista no rádio, que ele tinha adquirido 2 milhões e pouco, 2 milhões e pouco para reforma do mercado. Acho que 2 milhões e meio, 2,6 milhões. E nós temos mais terreno atrás do galpão do mercado do que o que é construído. E ali se dava para fazer embaixo verduras, fazia um segundo piso com confecções, calçado e os eletrônicos do irmão Luiz ali. E todo mundo tinha para onde ir, tirava todo mundo e colocaria ali todo mundo padronizadozinho, todo mundo ok. Tenho certeza que ninguém aqui ia ser contra. Quem ia ser contra aqui, se fosse desse jeito? Mas, eu tirar vocês, de onde vocês estão, para me colocar assim, eu tiro vocês da vertical e colocar na horizontal, é mais ou menos assim? Vai que adiantou. Estou trocando 6 por Medusa, Zé Reinaldo. Estou trocando 6 por Medusa. E sem falar que lá no beco da usina não vai caber todos vocês. A não ser que façam 3 ou 4 filas. E não vai comportar vocês. Lembro-me bem, na época que vocês foram para o beco da usina, o que vocês passaram, o que vocês falaram, mas que vocês, eu quero dizer aqui, o secretário está ouvindo isso aqui, e ele leve isso para os secretários, porque não é ele sozinho, são os secretários, leve isso para o senhor prefeito. Vamos arrumar o nosso mercado público, e após arrumar o nosso mercado público, nós temos aonde oferecer algo digno aos nossos feirantes. É fácil. Nós temos, aqui, nas cidades de interior, o mais difícil é terreno. E nós temos o melhor terreno no melhor ponto, que é no centro da cidade. Porque lá no mercado, se tiver ok, se tiver padronizadozinho, tiver direito, nenhum de vocês vão para dentro do esgoto. E se der uma chuva forte aqui, e vocês estiverem na feira, vocês correm o risco de perder tudo que vocês têm, porque a água vem onde vocês estão. Então, gente, usem o espaço que vocês estão tendo aqui nesse microfone. Falem para que o secretário vá ouvir vocês, saiba como é a luta de vocês, como é o dia de vocês, o dia a dia de vocês. Porque o secretário, ele está lá na administração, ele não tem o grande conhecimento do dia a dia de vocês. Mas o Joaquim conhece, o Amadeu, o Macedo conhece o dia a dia de vocês e sabe o que vocês sofrem ali. E se vocês saírem dali hoje, a perca não é do município sozinho, não. É de vocês e do município, porque a arrecadação do município também cai, porque aumenta o desemprego. Então, boa noite a todos e venham aqui falar o que vocês sentem. Muito obrigado. Leina, por favor, traz o microfone até aqui na frente. Obrigado. Leina, por favor, traz o microfone até aqui na frente. Boa noite a todos. Eu queria só colocar uma situação sobre ainda o sistema do seu João Liana, que ele falou sobre a venda da usina, que lá ele se dá muito bem com a venda. Mas vamos supor, se a gente colocar só um exemplo, se colocasse 15 bancas da mesma mercadoria dele, será que ele ia se dar bem nessa situação? Eu acredito que não. Porque ali é onde a gente convive com a feira, ali é uma competição. É quase todas as bancas têm a mesma mercadoria. E aí é preciso que alguém, a situação de que alguém vai se dando bem em alguma coisa, porque eles vão vendendo, vão arrumando clientes, vão arrumando clientes e vão vendendo algumas coisas. Mas eu acredito que cada um de nós vivemos uma situação muito difícil naquela feira, porque, vamos supor, nenhum de nós temos assim dinheiro suficiente para poder colocar a vontade nas suas bancas. E isso é a situação que nós devemos sempre pensar, não só na gente, mas sim em cada um que vive aquela situação da feira. Vamos supor que cada dia a gente chega, a gente pega uma caixa de laranja, pega uma de maçã, pega uma de abacate, outra de tomate, outra de pimentão. Vamos supor que a gente venda um pouquinho de cada. Aquelas outras que vão voltando, quando é no outro dia, você já tem perdido muitas coisas. a ter dispensado de muitas coisas. E a situação vai acrescentando. E você vai perdendo dinheiro, e sem você ter aquele suficiente para cobrir. E quem pega todas essas mercadorias, ou que tem o dinheiro ou que não tem, tem que devolver para o patrão. Então, se é isso, uma situação que cada um de nós vivemos ali. E quando chega na safra da banana, quem vende banana, se vendia no inverno, R$ 100, agora nessa época você vai vender R$ 5, R$ 10, e a situação vai se complicando para cada um que é feirante. Então, se o que importa para nós, o que precisa para cada um de nós, é se unir e sentir a consequência que cada um está passando. Não assim visar só a nossa vida, mas sim a vida de cada um, porque é importante a união, e que a gente pense não só em si, mas sim no seu vizinho também. Obrigado. Aplausos 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 Boa noite a todos, amigos feirantes, colegas parlamentares, secretários. Bom, o que eu vou frisar aqui, o meu caro parlamentar Hernando já falou. O que eu quero dizer para vocês, meu povo, é o seguinte, que o vereador de Má da Saúde vai estar sempre com vocês. Pode acreditar nisso aí, viu? Aconteça o que acontecer, eu vou estar sempre com vocês, do lado de vocês. Essas são só minhas palavras mesmo hoje. Muito obrigado a todos, viu? Aplausos 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 Algum Algum vereador E Vereador José Fran Boa noite Boa noite, senhores vereadores, presidente Esperança, que presente Boa noite aqui, o secretário Igor Primeiro eu quero eu quero dizer para vocês que é sempre um prazer quando a gente vê essa casa cheia e principalmente quando a população na rua as pessoas atende atende uma convocatória da câmara e nessa noite de hoje principalmente para discutir uma questão uma questão mais que centenária que é a feira do nosso município eu sempre digo assim que tudo na vida tem você tem uma ação e você tem uma reação foi citado aqui vários relatos de vocês feirantes sobre o cotidiano de vocês ali no dia a dia daquela feira e o Igor secretário Igor eu tenho certeza absoluta que ele não conhece como foi citado aqui a vivência de vocês não sente na pele aquilo que vocês sentem todo dia que já foi aí comentado por todos vocês e por que que toda ação tem uma reação? porque o prefeito assim como o secretário com todo respeito que eu tenho tanto ao secretário como prefeito apesar do prefeito conhecer o município conhecer o centro da nossa cidade conhecer a maioria de vocês eu acredito que ele conheça assim como nós conhecemos nós vereador e aí ele vem com a ação dessa natureza não conhecendo só vocês mas conhecendo a luta o trabalho de vocês no dia a dia como foi citado todo dia você está tem que estar naquela feira e vendendo produtos comercializando os produtos que não é produto tipo do João Camará que eu conheço também o João Camará sei da luta dele também ele além de diferente ele é um produtor ele é um produtor familiar que desenvolve a cultura que poucos agricultores desenvolvem que não é a questão da manor cultura se você for lá no centro do João Camará o cara tem tudo até açaí ele plantou lá na no pequeno pedaço de chão dele e é tudo bem cultivado bem tratado assim como vocês também tratam daquela feira dentro da medida do possível que vocês podem tratar então assim o Hernando assim como o outro feirante falou sobre a questão do mercado não adianta gente não adianta não adianta fazer como o Hernando disse tirar da horizontal para colocar na vertical já houve até comentários aí que nós vereadores aqui da oposição que estava apoiando aqui o movimento de vocês que a gente a gente é contra a mobilidade do centro da nossa cidade nós não somos contra a mobilidade nós não somos contra a mobilidade de maneira nenhuma até que a gente quer que realmente o centro da nossa cidade seja resolvido seja resolvido mas também a gente pensa também na comodidade na comodidade do pai de família de vocês que estão ali todo dia naquela feira porque é dá dá é mobilidade a cidade será que é tirado de uma rua para se colocar na outra isso vai resolver o problema do trânsito do nosso município tanto de carro de moto como dos pedrestres não vai resolver resolveria se fosse da forma que foi colocado aqui tanto pelo feirante como pelo Hernando se resolvesse o problema do mercado se resolvesse o problema do barracão mas infelizmente o prefeito não pensou nisso e aí o vereador Hernando diz aqui mas ele primeiro faça aquilo mas sabe por que é que ele não vai fazer porque não vai dar mais tempo o tempo dele já era já está se acabando não o tempo dele de de pessoa de vida mas o tempo dele como gestor deste município não vai dar mais tempo ele fazer isso se ele queria resolver o problema a pelo menos há um ano e meio atrás ele teria que ter pensado nisso e teria que ter usado o recurso que ele disse que tinha para fazer a reforma daquele daquele mercado central olha eu quero dizer para vocês aqui que eu ando em muitas cidades do estado do Ceará aqui na região da Itapipoca como assim a gente conhece nós somos hoje formados por 24 municípios desses 24 municípios é difícil o município que não tenha lá o seu mercado central outro dia nós estávamos lá no Paracuru e nós fomos lá fazer uma copa no centro da cidade você lembra o vereador Bruno? e aí nós fomos lá no centro do mercado no mercado central lá de Paracuru e assim quase todas as cidades o prefeito que preza ele não vai querer dar mobilidade ao centro da sua cidade mexendo com o pai de família não meu jogo o prefeito que se preza ele não faz isso agora é um prefeito que não tem planejamento você me desculpe secretário mas leve isso para o prefeito é uma gestão que não tem planejamento basta vocês vocês estão vendo isso daí de uma hora para outra ele resolveu que vai tirar os ferentes do meio da rua para botar no meio da rua de novo isso é o papel do gestor não é assim que se resolve mobilidade do município tirando a comunidade a comodidade de pessoas de pais e mães de família então a gente é sim nós vereadores aqui da oposição assim como já foi citado por vocês aqui a gente é a favor que se resolva o problema do centro da nossa cidade mas não é desse jeito não é assim primeiro ele teria que dar um local adequado se ele realmente quer colocar tirar os ferentes do centro da cidade para colocar no lugar bonitinho arrumadinho ele teria que ter feito o mercado ter resolvido o problema do mercado resolvido o problema do barracão mas nem fez e nem vai dar mais tempo essa é a grande verdade dessa questão toda mas aí eles estão querendo colocar a culpa como sempre o prefeito está querendo colocar a culpa de novo aqui nos vereadores da oposição porque ele está dizendo que nós é que estamos fazendo esse movimento esse movimento partiu foi de vocês que precisam no dia a dia o que nós vereadores aqui o que nós vereadores aqui estamos fazendo é apoiando uma luta uma luta de vocês defendendo com vocês o trabalho de vocês o meio de sustentar a família de vocês que é a feira livre do município de Itapajé essa é a grande verdade que está sendo que nós temos que colocar aqui nessa noite de hoje aqui na presença do secretário de administração finanças e planejamento do município de Itapajé porque ele o secretário aqui como é a segunda é a segunda pessoa do prefeito eu diria do ponto de vista administrativo porque o prefeito é quem é quem diz aonde é que vai aplicar o dinheiro do município ele é quem dá as autorizações mas quem ordena o pagamento é esse cidadão aqui que é o secretário Igor que está aqui junto com nós nessa noite de hoje leve secretário leve o prefeito diga a ele que procure outros meus mas que procure outros meus de ajudar o povo não atrapalhar e querer prejudicar o pai e a mãe de família do nosso município não é por aí que se resolve os problemas do município não é dessa forma que se resolve e eu falo isso porque eu sou sindicalista e vivo nessa luta também de defender a minha categoria que é a categoria dos trabalhadores rurais assim como foi citado aqui a questão da agricultura familiar e é dessa forma que a gente faz agora tirar tirar o sustento do pai de família porque se tirar a feira de vocês vai tirar o sustento de vocês não é tirar a feira definitivamente mas é colocar para outro lugar que não vai resolver o problema muito pelo contrário vai atrapalhar vocês então nós vereadores aqui a grande maioria não aceita não é de acordo com esse tipo de coisa quero dizer que nós somos sim a favor que se resolva o problema de mobilidade do centro da nossa cidade mas que também dê o conforto também para vocês que acordam de madrugada para ir colocar as barracas de vocês para tirar o sustento dos filhos da família de vocês então é isso que eu queria dizer nessa noite aproveitando aqui o secretário Igor Rocha o secretário acho que é Igor Rocha né o secretário Igor Rocha que é aqui dentro da administração do nosso município a segunda pessoa do prefeito então era isso muito obrigado e não remunerça não vamos para a luta porque é assim que se faz a luta é unido e vocês hoje nessa noite demonstraram que vocês estão unidos para defender o direito de vocês que é o direito do sustento da família de vocês muito obrigado vamos dar continuidade a nossa audiência pública e eu acredito que todos nós mas principalmente vocês feirantes e comunidade itapagense quer ouvir o secretário de administração e finanças que ele também representa o prefeito municipal de Itapajé então Igor nem vou limitar tempo para você vou deixar você com tempo aberto e os microfones à disposição boa noite queria saudar aqui o presidente da câmara o Bruno Francisco queria saudar todos os vereadores todos os feirantes quem mais estiver aqui mesmo que não seja feirante eu quero começar a minha fala aqui com vocês fazendo uma pergunta para vocês quem aqui qualquer pessoa qualquer um eu quero ouvir é contra a revitalização do centro alguém aqui é contra a revitalização do centro certo entendi é muito fácil secretário o prefeito ou os vereadores que não estão aqui dizer que quer mobilidade mas cadê a qualidade você quer primeiro resolver põe umas lixeiras ali de lado de cada banca organiza quer tirar a calçada ali da calçada as mesas organiza as bancas tudo sabe não é desta maneira de dizer assim eu vou colocar e pronto não é não é um ponto de jumento ou alguma coisa secretário eu só acho que o meu sogro é feirante eu trabalhei no setor de arrecadação na época do prefeito Padre Marques sei do sofrimento de cada um sei que horas cada um chega e que horas cada um sai senhor secretário o prefeito eu pergunto quantos quilos de tomate o prefeito foi lá comprar? qual foi o dia que ele foi lá saber se o feirante alguém está passando fome ou necessidade ou dificuldade eu só acho que é como o Hernando diz toda calça tem uma reação e o prefeito ele não está pensando na população ele está pensando nele certo? eu acho que você mexer com um pai de família você tem que saber aonde você mora como você vive qual é a dificuldade que cada um dessa banca passa para todo dia ter o pão de cada dia porque gente muito fácil é você mexer difícil é você viver o que o feirante vive então o prefeito o secretário os vereadores que faltaram que esses também não participam porque tinha que estar aqui para ouvir também não é só a oposição tem que ter a situação mas a situação ela foi eleita pelo povo não foi pelo prefeito não foi pelo secretário o senhor está aqui é exercendo a sua função a sua pasta com todo respeito mas eu vivi eu sei quanto arrecada eu sei quanto cada um paga certo eu sei tem banca de 7 tem banca de 15 tem banca de 8 tem banca de todo o preço certo então eu acho que o senhor prefeito ele primeiro tinha que resolver a situação de organização ali por enquanto não tem um lugar adequado porque eu já vi ali eles estão marcando eles já estão marcando os locais lá estava o trânsito e um pessoal organizando lá então eu eu acho assim a situação que você tem que ver secretário não é só a mobilidade ali urbana ninguém é contra é como todo mundo fala ninguém é contra agora bota no lugar adequado porque você vai tirar de um canto e colocar no meio da rua de novo então você não resolveu nada não está resolvendo nada então eu acho assim olhe o que cada um passa olhe o que cada um gasta porque eu digo dia de sábado é desde as oito horas da noite que começa a montar a banca desde as oito horas até cinco horas da manhã quatro horas da manhã feirante chega quatro horas da manhã para montar a sua banquinha e o que perde? a fruta que perde? a verdura que não vende vai para onde? para o lixo se quer colocar no lugar coloca umas lixeiras primeiro vamos organizar tirar o pessoal da calçada botar de lado aqui acochar uma banca aqui acochar outra vamos colocar de lado para ter a mobilidade do pessoal passar mas não você pegar e dizer assim eu vou tirar e pronto não é desse jeito porque nós não somos nem bicho nós não somos nem bicho para estar só tirando de um canto e botando no outro é isso que eu tenho a dizer muito obrigado pessoal a gente entende que há uma resistência muito grande em sair da rua para ir para outra como disse aqui o vereador Hernando da horizontal para a vertical toda mudança ela gera uma resistência o prefeito Dimas afirmar aqui de forma errada que ele não está pensando na população ele está pensando na população mexendo com uma categoria a mobilidade urbana vai ser bom para todos para todos os munícipes hoje na rede social a gente tem um grande apoio com relação a essa mudança ou seja então não tem só pessoas contra é natural eu escutei o senhor se o senhor quiser o microfone eu escuto novamente não tem problema assim então pode falar não tem problema é assim mesmo cada um fala o outro escuta eu posso ceder a palavra não tem problema não posso continuar então é o seguinte é natural a resistência de vocês de sair de um canto para outro você lá como é o seu nome que você falou por último como seu Aldo é natural toda essa resistência agora o senhor falou da gente pegar as pessoas da calçada e descer para a banca o senhor é feirante ou está lá o senhor sabe que isso é praticamente impossível da gente conseguir fazer tem que começar do zero por isso que a gente vai tentar acomodar todos na outra rua alguns falaram aqui peraí só eu conclui aqui um minuto alguns falaram aqui que a venda iria cair exatamente por esse motivo que a gente sugeriu conversamos com alguns feirantes e falamos da possibilidade de uma associação incentivamos a criar uma associação e por que uma associação a senhora que disse que não era vantajoso uma associação é vantajoso porque é uma forma legal da prefeitura ajudar os feirantes então se vocês se organizam se vocês se mobilizam se criam uma associação é uma forma da gente se comunicar com o prefeito infelizmente não tem como o prefeito chegar na feira e se reunir com todos os feirantes criando uma associação a associação vai ser o elo dos feirantes dos feirantes com o prefeito com a gestão municipal botando a feira lá a gente entende que sai da zona de vocês de conforto eu sei que já estão todos lá acostumados mas todo mundo que concorda que a feira tem que ser organizada botando a feira lá a gente tem que ver meios para aumentar o consumo e o prefeito também colocou isso para os feirantes que tiveram reunido com ele a gente pretende dar brindes para incentivar para fazer sorteios hoje a gente hoje a gente vê o supermercado que é distante daqui do centro e é o que tem o maior movimento no município e como ele faz para atrair os clientes ele tem medo de atrair ele sorteia moto ele faz propagandas ele faz promoções é dessa forma que a gente deixa eu só concluir eu escuto já é dessa forma que a gente tem que pensar em trabalhar junto com a associação para vocês se organizarem para a prefeitura dar um suporte a vocês ali naquela rua não tem condição a mobilidade é zero pode falar mas me diga uma coisa aí aquela rua lá para a pessoa passar vai passar carro ali que segurança é que vai ter ali para o pessoal me diga ali eu não entendi segurança em que sentido sim segurança do pedestre passar atravessar sem uma moto pegar a mobilidade a carregar as coisas ali passar a rua o carro vai respeitar o carro vai parar vai ter uma faixa de pedestre lá vai ser colocada novamente a faixa de pedestre só um minuto só um minuto aqui nós temos vários pontos aqui que tem o trânsito de pedestre muito grande e também tem trânsito de carro a pessoa tem que se respeitar me discute mas faixa de pedestre aqui não funciona não me discute me discute tem guarda de trânsito aqui uma vez ele para ali para a moto se quiser parar mas me discute carro, moto não respeita pedestre não respeita não adianta fazer faixa de pedestre eu acho que o senhor é o que eu coloquei e disse e falo não é só questão de tirar e organizar ter um tamanho de uma banca de 7 metros diminui para 5 só o minuto vai caber outra vai caber duas é isso que eu digo faz parte Aldo faz parte da proposta padronizar o tamanho das bancas a gente sabe que hoje tem pessoas com banca maior do que as outras vai ter que ser padronizada todas as bancas ninguém tem mais direito do que o outro o senhor não pode comparar um supermercado do Deirto com uma banca de verdura não eu não posso comparar o supermercado pelo amor de Deus quem é que o Verante quer sortear uma moto para estar lá não só eu não comparei o supermercado com a banca eu não comparei o supermercado ou o banco eu vamos fazer assim vamos fazer o seguinte vamos ouvir aqui o que o Igor tem para falar e depois e depois quem quiser faz as 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 colocações em cima em cima da fala que ele falar e a gente vai abrir um novo debate em cima da fala dele se alguém for a favor se for contra e novamente quem falou pode falar novamente então a gente está aqui hoje é para debater para discutir sobre esse tema combinado pessoal a questão não foi que eu comparei o supermercado com uma banca o que eu falei foi de uma estratégia se a gente precisa mudar uma banca e a gente não quer perder os clientes a gente não pode ficar de braços cruzados partindo da associação a gente pode juntos pensar em formas de dar um suporte melhor à feira nenhum é natural pessoal essa resistência da mesma forma que a gente teve resistência na praça quando a gente foi reformar a praça vários comerciantes criticavam a praça hoje o movimento deles aumentou se a gente mudar vocês para lá de uma forma organizada de uma forma padronizada com o apoio da associação a gente apoiando para vocês o movimento tendência a aumentar você sabe que não tem condição de botar uma feira numa praça não tem condição vai a rua mas a rua hoje não é uma rua não é pública não tem o nome de uma rua com relação ao mercado foi falado aqui porque o prefeito não tentou a gente tinha uma promessa de um candidato de um político que não conseguiu alocar o recurso senhores senhores só um minutinho aqui só um minutinho vamos fazer assim vamos ouvir o Igor aí depois tudo que ele disser você bota na memória depois que ele disser terminei aí cada um dá seu ponto de vista porque nós estamos aqui debatendo com ele nós não estamos deixando ele falar então vamos deixar ele falar quando o Igor terminar de falar mesmo que ele diga algo aí que vocês não concordam vocês guardam aí na hora que ele terminar aí nós debulha em cima dele para que ele ouça de novo o que nós temos para dizer a ele ok? vocês concordam assim? beleza? então vamos lá ouvir vamos deixar ele falar quando ele terminar e nós falamos novamente mas deixa ele falar sem interferir por favor obrigado verão do Renan pessoal a gente vai fazer a mudança mas não vai ser uma mudança vocês precisam de ter medo não a gente vai criar uma associação junto com vocês a gente vai dar um suporte a gente está vendo essa questão das lixeiras do possível banheiro se não conseguir reformar um banheiro no mercado que a gente sabe que tem um banheiro lá que tem que ser reformado a gente vai pensar em banheiro químico vocês não estão deixando o homem falar gente vamos deixar ele falar obrigado a gente quer fazer uma mudança mas não mudança que seja melhor para vocês a gente quer apoiar vocês através da associação com a associação a gente pode doar prêmios para vocês a prefeitura pode doar prêmios para vocês para que assim possa que vocês possam assim fazer sorteios entendeu então ninguém vai só simplesmente mudar a feira e virar as costas não na realidade o prefeito Dimas está querendo se aproximar de vocês agora não tem como a gente se reunir com 80 feirantes ou 90 ou não sei quantos são essa comunicação para melhoria da feira tem que ser feita através de um grupo por isso que a gente pensou na associação tendo a associação a gente pode ajudar os feirantes de uma forma legal é isso que vocês tem que entender hoje a mobilidade urbana ali não existe a gente tem que atender aos anseios de toda a população de Itapajé não é só dos feirantes só que a gente também quer atender a vocês é isso que eu tenho para dizer se vocês quiserem perguntar alguma coisa mais não entendi se você é a favor está perguntando se você é a favor da associação eu sou sim o talis aqui depois segue aí para o plenário o senhor vai comigo viu o senhor vai comigo diga seu talis diga lá fez propaganda fez sorteios fez promoções não vai desculpa ele foi o que ele fez reformou e está reformando de novo alô ele reformou e está reformando de novo e está aumentando mais uma vez preste atenção e Bia que a Paraty fez um grande supermercado só quem é cego aquela pessoa que vê e não enxerga é cego vamos dizer aqui preste atenção a Paraty não uma rede muito grande tem um banco e por que é que ela não vende igual a ele lá observe e não é bem no centro aí também não é engraçado nessas coisas preste atenção para você essas coisas e é Bia que não senta aí fez uma coisa bonita que acolheu o Tapa Retoldinho faz até uma festa que tu deve fazer lá assim como fiz ali a praça muito bom até nós rendemos uma coisinha a praça ficou ótimo parabéns para você também sabe por que ele não vende? porque ele não faz as mesmas promoções ele não faz a mesma divulgação ele não tem a mesma marca o que a gente precisa fazer os valores são mais caros o que a gente precisa fazer não, você não entendeu o prefeito não vai fazer quem vai fazer são vocês através da associação a prefeitura ela dá um suporte não adianta eu não estou dizendo para ninguém aqui vamos esclarecer os pontos eu não estou dizendo para ninguém que o prefeito vai fazer não tem como ele nem pode são vocês que vão fazer através da associação a gente vai dar um suporte e uma ajuda quem tem que fazer é vocês o que a prefeitura tem que fazer é banheiros manter limpo e isso também nós vamos fazer um plano até de limpeza um plano até de limpeza após o término das feiras em término das feiras você limpa a rua toda a vida que for feita a feira entendeu? não vai fazer o prefeito são vocês peraí, peraí bota o microfone peraí peraí só um por vez eu quero ouvir todo mundo mas por que? mas não tem outro não tem outro meu legal você concorda comigo Thales? que do jeito que está não dá você acha que dá certo do jeito que está? sim, do jeito que está agora está certo? a gente tem que mexer ou não? obrigado hoje nós não estamos vivendo até hoje ruim, mas estamos escapando mas não está bagunçado? não alguém aqui falou não lembro quem? é só organizar e nós estamos tentando organizar nós estamos tentando organizar você está mudando nós para um lugar mais ruim para organizar também não, aí não é organização aí botar no fundo do poço mudança não, não vai para o fundo do poço não ali é o beco da morte ali é não o vereador Hernando é o beco da coivara o vereador Hernando falou falou aqui que o senhor João Camará ali, o senhor João Camará ele consegue trazer clientes porque ele tem coisas diferentes é isso que a gente tem que pensar junto como trazer os clientes para perto da gente com mais organização a gente pode fazer camisas para vocês através da associação se organizar organizar com uma limpeza maior uma organização um fardamento a organização ela gera credibilidade a credibilidade atrai clientes entendeu? então o que a gente tem que dar o suporte é para vocês pensarem de uma forma pessoal só um minuto só um minutinho pessoal só um minutinho o que a gente tem que pensar quando a gente fala em associação é pensando em vocês feirantes se profissionalizarem se organizarem se você vai numa banca que a pessoa não tem uma farda é uma blusa rasgada se tem outra feira a pessoa está mais bonitinha está com a banca ajeitada o ambiente mais limpo com a blusa não atrai o cliente é isso que a gente tem que pensar junto a prefeitura não tem como fazer a prefeitura tem como dar o suporte e esse suporte vem através de uma associação é isso que eu estou querendo colocar para vocês entendeu Thales? a nossa intenção é ajudar é melhorar a renda é aumentar o movimento é melhorar a arrecadação a movimentação do município melhorar o centro do município que está feio hoje todo mundo isso é unânime todo mundo está achando feio entendeu? ninguém quer só primeiro primeiro tirar o serante dar uma rua botar na outra e virar as costas não nós queremos fazer um trabalho em conjunto uma parceria trazer o serante para perto da gente através de uma associação não tem como dialogar com todo mundo tem que ser através de uma associação porque fica mais fácil você é da onde? sou de Fortaleza desculpa viu desculpa peraí ele quer falar ele quer falar ali atrás peraí o ser de Fortaleza é desculpa vou ficar calado agora viu não tem uma pessoa lá atrás querendo falar depois o senhor 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 fala eu já fui na feira várias vezes deixa eu lhe dizer deixa eu lhe dizer deixa eu lhe dizer eu já fui na feira várias vezes eu conheço a feira eu já fui várias vezes eu não fui na semana eu fui no final de semana entendeu? seu secretário eu quero lhe fazer uma pergunta aqui você falou que vão dar brinde pra sortear pra atrair clientes dos feirantes né? sim você vai a prefeitura vai dar a cada um dos dos feirantes aqui um brinde ela vai dar não pra atrair clientes pô e como é que você falou isso aí? e outra coisa eu acabei de chegar do beco da usina lá o rapaz aqui falou repete eu não ouvi não repete começa de novo eu não ouvi não a segunda parte eu acabei de chegar lá do beco da usina estão marcando lá aí o rapaz aqui falou que tem feirantes aqui que tem banca de 7 metros vai lá dar uma olhadinha lá onde eles estão medindo agora 2 metros pra cada pessoa lá vai olhar deixa ele fazer 2 metros vai lá agora vai olhar isso aí é um uma covardia que estão fazendo com a gente viu? porque tem gente que tem banca de 7 metros mas é porque eles tem muita opção pra botar em cima da banca eles não vão botar lá só duas caixas de pimentão lá não uma caixa de pimentão é uma caixa de tomate não do que eles estão fazendo lá eu quero só responder aqui como é o nome do senhor? Isaías Isaías primeiro ponto a questão do brinde é impossível a gente dar um brinde pra cada feirante sortear não tem como a gente daria um brinde pra sortear seria todos os feirantes teria cartela pra dar pros seus clientes entendeu? por isso que eu digo tem que ser através de uma associação pra gente dar os brindes com relação ao segundo ponto o senhor acha correto que algumas pessoas tem uma banca de 7 metros e outra de 2 metros e uma de 1 metro a gente tem que padronizar o correto é padronizar o direito que o senhor tem qualquer outro feirante aqui tem também tem que ser padrão tem quem tem 2 metros tá certo mas quem tem 7 metros não vai querer botar pra 2 metros não a sua banca são quantos metros? 2 metros e o senhor acha correto o senhor ter 2 metros e o outro ter 7? é correto? eu acho correto é deixar eu no lugar onde eu tô trabalhando agora não colocar pra lá viu? e outra coisa nós fomos pra reunião com o prefeito como é? o senhor prefeito nós fomos pra reunião lá com o senhor prefeito sabe o que foi que ele disse? ele disse que ali é uma coisa mais feia do mundo nós íamos pra lá pro beck da usina sim e nós ainda íamos pintar os pau da barraca e cada um tinha que comprar um plástico padronizado a gente comprado o dinheiro da gente ele exigiu por que que ele não não dá do dinheiro dele? e a gente fica no mesmo lugar lá? deixa eu lhe falar é muito mais bonito se a gente padronizar a gente pode pensar em dar pra vocês sim agora tem que ser através de uma associação a gente não pode pegar o dinheiro da prefeitura e simplesmente dar tem que ser através da associação entendeu? porque tem toda a burocracia depois deixa nós lá num lugarzinho mesmo feio do jeito que tá tá bom lá onde nós estamos tá feio mas nós estamos lá onde nós ganha o nosso ganha-pão lá eles pagam a fatura sustentam nossos filhos é lá se nós estamos lá se nós apurar cem reais aqui se nós for pra lá nós não arrumamos nem o da merenda lá por cinco reais não dá nem pra pagar o imposto da prefeitura que vocês querem estar pra lá nós queremos ficar no nosso local você falar de novo boa noite eu quero falar com o secretário como é o nome dele hein doutor Igor não que ele não tem doutorado é Igor secretário Igor eu gostaria de falar com você eu tô aqui pra representar a minha prima que é feirante que ela tem quatro filhos né e se eles recusar a saírem de lá como é que vão ficar a justiça vai obrigar que eles saiam a gestão do espaço público ela é feita através da prefeitura municipal não, mas peraí a justiça não obriga que eles saiam entendeu agora eu apoio eles que eles não saiam agora se vier uma ordem da justiça né da doutora aí eles devem sair por isso que eles não é pra eles saírem de jeito nenhum e o prefeito não quer sair da prefeitura e entrar o atual por que que vão tirar as feirantes eu não concordo não tô de acordo gente vocês não saiam porque a lei não vai obrigar que você saia de jeito nenhum e o senhor prefeito quando eu votei nele que hoje tô decepcionada não era pra ele fazer isso com os feirantes de jeito nenhum isso é uma vergonha tanta coisa que tem pra ele resolver vai mexer com os pais de família tá triste isso tá precária obrigado viu Igor é doutor Igor não o senhor o senhor o senhor o senhor camarada faz tempo que quer falar depois dá para o senhor camarada pode rir vai eu acho é bom o pessoal tá um pouco experiente o pessoal o pessoal fala sobre associação então vai ele não tem experiência eu falo eu faço parte da associação e me dou muito bem. O problema da associação é que a gente se aproxima mais um do outro, se reúne e discute o nosso assunto entre nós, sabe? Eu acho que o pessoal da feira podia formar associação e se aproximar e se unir mais. Eu fico muito falando muita coisa sem muito reconhecer. Então, essa senhora ali, que me criticou, disse que nada de associação. Acho que ela não sabe o que é uma associação, a força que a associação nos oferece, viu? Através da nossa associação, se você soubesse as vontades que nós temos, você se aproximava de uma associação. Porque se você vai falar com qualquer gestor sozinho, você não tem força. Quando faz assim, eu faço parte de um grupo de associação com 20, 30 pessoas, aí eles se calam, vamos conversar? É outra coisa, viu? Mas se você não fizer parte de uma associação, você não tem força. Você não tem força. se você fizer parte de uma associação, você faz, tem força, viu? Eu? Mais uma vez, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês, esperantes, e a esperantes também. é, quando eu falo em associação, não é que eu não, não saiba nada de associação, porque desde adolescente, que eu vivo esta vida de comunidade. comecei em comunidades eclesiais de base, que quando as comunidades eclesiais começaram a se formar, os governos se preocuparam muito e começaram a inventar as associações para que enfraquecece as comunidades eclesiais de base. Eu nunca costumo dizer o que eu sou, o que eu fiz, mas como agora é o momento, eu já fiz curso de associativismo, cooperativismo, eu fiz um curso pelo Banco do Brasil, fiz um outro curso quando eu trabalhei no EJA, Educação de Jovens e Adultos, um curso promovido pelo programa Mova Brasil. Associativismo é bom, não é ruim, mas ele também traz os seus prejuízos, porque só vai funcionar a associação para aqueles que se associam, pagam e estão em dias. Se, por exemplo, tiver 200 feirantes e 50 se associarem, só vai ter prioridade os 50 sócios que estiverem em dias com a associação. Portanto, é deste lado que eu não concordo, porque associação, sindicatos, que também são associações, eles precisam lutar por uma categoria e não por um grupo específico, por um grupo de associados. Então, eu quero dizer o seguinte, eu faço parte, sim, de associação, eu já fiz parte de sindicato, sou sindicalista e o prejuízo é grande para aqueles que não são simpatizantes de presidente de associação, presidente de sindicato. O prejuízo é enorme, por isso vocês, continuem da forma que vocês estão. Eu quero encerrar perguntando, o prefeito, diante dos impostos e taxas que são arrecadadas da prefeitura, ele só oferece prêmios, ele nunca estudou a educação financeira, não, porque a educação financeira diz que taxas e impostos é para voltarem em forma de benefícios para aqueles que as pagam. Muito obrigada. Eu quero entrar agora na discussão. Eu fiz aqui alguns pontos, alguns pontos, e eu quero entrar agora na discussão. Oi, oi. Só para encerrar, Bruno, só para encerrar. Certo, tudo bem. Pessoal, é o seguinte, mais uma vez, boa noite. Em primeiro lugar, eu acredito que o ser humano, ele evolui com o passar do tempo. Nós vivemos no século XXI. E nós podemos ter consciência que as coisas têm que melhorar cada vez mais. A partir do momento que gera uma discussão generalizada, ninguém respeita ninguém. Opiniões divergentes têm que ser respeitadas. Nem todo mundo pensa igual. Nem todo mundo é obrigado a pensar igual. Porém, é obrigado a respeitar as opiniões diferentes. Isso é coerente. Agora, eu acredito que vocês, nós, como pessoa, como cidadão, nós já aprendemos a respeitar um ao outro. E quando nós se organizamos, nós temos mais força. E quando nós temos força, nós temos poder. Conhecimento é poder. E a partir do momento que vocês começarem a falar e não respeitarem quem está também lá na frente, a coisa fica desorganizada. Primeiro passo. Ninguém ouviu. Eu vim para cá para ouvir a fala do secretário e eu não ouvi. Porque eu não sei o que ele veio fazer aqui. Porque não deixaram ele falar. E essa foi a minha frustração. Certo? E as opiniões divergentes precisam ser ouvidas. Se vocês tivessem ouvido, eu vou embora agora frustrado porque eu não ouvi. Eu ouvi os ferrantes. E muitos deles falaram, repetiram as mesmas coisas e saíram daqui sem resolver nada. Porque eu não sei qual é o fundamento dessa audiência. Fundamento é dizer... Escutem, por favor. Qual o fundamento? É a gente sair daqui com a definição. Vão lá para a feira ou não vão. Essa é a definição. Porém, tem que haver um respeito com o prefeito. Se ele é a autoridade máxima e se nós não queremos se organizar, quem vai perder somos nós. Esse é o primeiro passo. Vejam bem. Somos nós. Porque, em primeiro lugar, gente, a gente precisa saber respeitar as autoridades. Primeiro passo. Primeiro passo. Segundo lugar. Segundo lugar, gente. Quando uma pessoa está falando, os outros se calam. É por isso que a gente tem deus ouvidos. Ou só, vamos ouvi-los. Vamos ouvi-los. Aí é isso que eu acabei de falar. Gente, nós, como ferrantes, nós temos que saber se educar, conhecer as leis, os nossos direitos. Nós temos que respeitar as leis, gente. Existem leis para tudo. Existem leis para tudo. Se nós, se nós se organizarmos e criarmos uma associação, nós vamos ter o direito de ficarmos lá onde nós estamos. Vai caber a cada um de nós. Agora, se todo mundo falar um de cada vez, então não falar junto, ninguém vai resolver nada. Por isso, gente. Só uma coisa. Dizer que não é para sair ou que é para sair, não cabe a nós. Cabe a nós debater. Essa não é para debater? Sim. Não é para nós questionar, para nós dar a nossa opinião? A minha opinião é que temos que saber conversar com cabeça fria, com coerência. Se nós tivermos que abrir mão de alguma coisa, nós vamos ter que ganhar outra. Essa é a coisa que a gente tem que ter. Vamos ter coerência, gente. Se tivermos que ficar lá, é o melhor que todo mundo quer. A minha opinião é que nem o pai falou. Eu sou divergente com ele. Eu sou o que fica lá na feira, organizado, todo mundo. Mas com respeito, porque ninguém é dono da rua. Ninguém é dono de Itapajé. A gente é um contribuinte. A gente é uma pessoa que serve para cumprir as leis. Está ok, gente? Bruno, parabéns mais uma vez. Obrigado. Gente, vamos respeitar, tá bom? Vamos respeitar todo mundo, tá? Meu amor, eu vou falar para você. Deixa só, vamos só. Não, Bruno, com licença aqui, só para me falar um negócio para eles. Só um minuto. Com licença. Obrigado. Meu amor, deixa eu vou lhe explicar uma coisa. Mas existe lei para tudo. Pelo menos você é um traficante. Eu só posso entrar na sua casa, que eu sou um policial, se tiver um pedido, entendeu? Judicial. Então, na feira, é a mesma coisa. Tu está entendendo? Você entendeu, meu amor? Obrigada. Tchau. Eu quero só... O secretário quer falar mais. Quer falar mais. É importante a fala dele. Eu já vou abrir aqui um debate de entendimento. Não pode ser numa questão aqui, secretário, eu vejo também, de uma definição que tem que mudar e pronto. Não pode ser também dessa forma. E vamos abrir esse debate agora para o entendimento. Já ouvimos todo mundo, né? O João Camará também, depois o vereador João Camará e o vereador Eder falar, e depois vamos entrar para o entendimento. Vamos entrar para o entendimento que nós podemos avançar nesse debate. Esse é o objetivo, a gente hoje entrar aqui numa questão de entendimento e que não haja prejuízo. Dá vontade. Pessoal, assim, só para complementando o que o colega lá falou, mesmo tendo um pensamento divergente, do meu ele merece respeito. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o tumulto, o desrespeito, a gente não consegue avançar nas nossas conversas. O que eu estou falando aqui para vocês, que a dona mocinha uma hora falou que era boa a associação, a outra hora falou que era ruim e eu acabei não entendendo se é bom ou se é ruim. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que o caminho melhor da comunicação, do diálogo, da gente melhorar, da gente capacitar a feira, da gente avançar, modernizar, profissionalizar é com a associação, a associação de vocês, é o elo mais fácil. É muito difícil, a gente está fazendo reuniões com todos os feirantes, é humanamente possível a gente reunir 100 feirantes com o prefeito e lá vai ser assim, vai ser assado. Então vocês têm que pensar na associação como uma forma de ser a voz de vocês, para representar vocês, para ir lá conversar com a gente. Tem uma associação, tem-se o CNPJ, tem uma pessoa jurídica, a gente pode ajudar vocês, é pensar junto, aqui eu não estou falando de forma positiva, eu estou dando ideias para vocês, a gente tem que pensar junto, vocês e a gestão municipal. Agora, uma coisa há de convir com todo o município, do jeito que está, não está bom, a gente vai ter que mexer, não tem como ficar do jeito que está. Uma hora, algum prefeito ia ter que tomar coragem e mexer, senão vai ficar assim 20 anos. não adianta, a gente tem que pensar em resolver juntos. O vereador João... Eu acho que precisa... O vereador Ed, e depois a gente continua, depois... Você, aqui, a gente passa o dia aqui, você tem o tempo livre, aqui é a hora de fazer o uso do microfone. Quero saudar o senhor presidente, saudar o colega vereador, saudar aqui o secretário Igor, quero saudar aqui todos os feirantes que estão aqui, quero parabenizar vocês pela união de vocês, todos, acredito que todos os feirantes estão aqui reunidos para reivindicar o direito de vocês, e eu quero dizer para vocês aqui, o Igor falou aqui, que o prefeito não dá para reunir todos os feirantes, mas hoje era uma grande oportunidade, acredito que está todos os feirantes aqui, para ele ouvir as reivindicações de vocês, ouvir o... Vocês estão reivindicando o direito de vocês, era uma grande oportunidade ele fazer isso aqui e ele não teve essa consideração de ouvir vocês. Eu tenho certeza que vocês não iam faltar com respeito com ele, vocês iam só reivindicar o direito de vocês, vocês ficaram ali fazendo as feiras de vocês, eu tenho certeza que ele saiu, não era, vocês não iam criticar, não iam xingar ele, eu tenho certeza que vocês iam exigir e sair dele. Prefeito, deixe nós no nosso local, até quando você construir um local adequado para nós, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, porque tem vários feirantes aqui que me conhecem, eu desde eu criança de 14 anos, 13 anos, que eu trazia verdura para vender na feira, aqui. Eu me lembro muito bem, eu acho que vocês conheceram o seu Orléans, conheceram Orléans, que organizava a feira lá no mercado. Eu ficava muito triste quando eu chegava, que na época eu não tinha banca, eu botava um saco assim, uns folhos de bananeiro e arrumava a verdura na calçada. Eu me lembro muito bem que era eu, o Coló fazia isso, o Rami Nonato chama Caboré, que tem uma oficina clara, fazia isso, o Zé Augusto fazia, muita gente aqui do Cantagalo, da Serra aí que vendia verdura, nós fazia isso. Ficava muito, rapaz, não bote hoje não, o Corleão hoje diz, não aceita não. Era uma tristeza para nós, ninguém ia vender nossa verdura, assim é vocês, o ponto de vocês é ali, de fazer a feira, e vocês, além de vocês trabalhar, dar de comer a família de vocês ali, os filhos, a educação dos filhos de vocês, sai dali, vocês também geram emprego, geram emprego. Vocês não botam, vocês pagam as pessoas para botar a banca, para arrumar, para tirar, para levar aquela mercadoria. Vocês estão gerando emprego. Eu acredito que o prefeito não vai fazer isso aí com vocês, não, porque eu acredito que para ele mudar vocês dali, precisar ele construir um lugar adequado. E tem espaço, tem o mercado que dá para fazer um ótimo espaço para vocês, fazer um projeto bem feito, arrumar um arquiteto, um engenheiro e fazer esse projeto, e cada um seu pontinho, pegar o nome de cada um, quando eu terminar isso aqui, cada um tem seu ponto aqui, aí sim, aí eu sou de acordo, mexer com vocês. Porque, assim, tem um dizer popular que vocês conhecem muito bem. Quem estão achando que está feia a feira, está sus, está não sei o quê, mas tem um dizer popular que diz assim, quem não tem quem lhe sus, não tem quem lhe sirva. Né? Está feia, está sus, mas é isso aí que está servindo a família de vocês. E outra coisa, vocês não vão fazer uma feira em uma ponta de rua, no bairro, nem no distrito. Por que não vão? Porque não tem movimento. Tem aquele outro dizer também, o que não é visto, não é lembrado. Vocês estão ali no centro porque tem movimento, tem onde vocês venderem as mercadorias de vocês. Vocês vão botar vocês em uma rua que não tem movimento, aí vai acabar com a renda de vocês, vai acabar com como é que vocês vão pagar os estudos dos filhos de vocês, como é que vocês vão pagar aluguel, a maioria dessas pessoas paga aluguel, né, todos que tem casa própria, entendeu? E dizer que, dizer que não é, o que ele está fazendo com vocês, se eles for mudar, isso aí é uma perseguição, pessoal. É uma perseguição a vocês, entendeu? E essa história de essa feira mudar de local, vocês sabem de quando foi que criou isso aí? Vocês imaginaram já de quando foi? Diz aí se é o mesmo meu pensamento. É, não. Sabe o que foi? Foi depois da ida do irmão dele para o lado dele, isso aí foi uma exigência do irmão dele. Eu tenho certeza que foi. Por causa do mercantil dele, isso aí. Vocês analisaram isso aí? Isso aí é uma perseguição. Isso aí é tirar de cem, de cem ferrantes e dar para um só. Eu não sou de acordo com que vocês saiam dali. Eu não sou de acordo. Eu acredito que o prefeito não vai fazer isso não, viu, Igor? Eu acredito que ele não vai fazer isso não, porque isso aqui, ó, tudo são pais de família, estão gerando emprego, estão trabalhando. Se o prefeito não pode criar emprego, também não acaba o que tem, não. É triste isso aí, Igor. Eu acredito que o pessoal ajudaram o prefeito, não foi para mudar ele da feira, não. Foi para ele ser prefeito, para ele analisar, conversar. Isso aqui era uma grande oportunidade para o prefeito estar aqui ouvindo vocês. Grande oportunidade. dizer que o Iga aqui falou que ele não pode reunir vocês e vocês vieram até ele. E ele não teve essa consideração de ouvir vocês, de vir ouvir vocês. Vocês vieram até ele, entendeu? Eu acredito que você vai levar essa palavra lá para o prefeito. Não faça isso não, que é ruim para o povo, é ruim para os ferrantes e também é ruim para ele. E obrigado a todos. O vereador José Frango. Secretário, eu tenho aqui até um documento para me entregar aqui, daqui a pouco, um requerimento que eu fiz, justamente lá para a feira. Mas antes eu queria... Duas coisas que você falou que me chamou a atenção. Uma coisa é a questão de você dizer que o prefeito está querendo se aproximar do povo, que é a aproximação do povo. Mas, assim, com todo respeito, secretário, eu digo o seguinte, que o prefeito está igual ao Cardeiro. É ele querendo se encostar no povo, mas espia o povo. E aí o povo não tem como se encostar nele. Então, essa é uma coisa. Entendeu? Aí outra coisa é a questão da premiação, a premiação que foi colocada aqui. O rapaz lá, que eu não me esqueço o nome dele, que falou, Isaías, ele disse uma coisa interessante. É bom, é bom o incentivo, o comércio, como você disse, o DER faz isso, aí esse outro supermercado faz isso. E é muito bom quando você faz um negócio desse, uma premiação, o premio o povo para atrair a atenção das pessoas e o crédito e futuramente a compra. Mas é como o Isaías disse, o problema é que vai ser um prêmio. E outro problema, Igor, é que as pessoas não confiam mais no prefeito, no prefeito Dimas. As pessoas não têm mais esse grau de confiança. Por isso, por isso que as pessoas estão com medo dessa questão da associação. Eu faço parte de um sistema associativismo, ainda quando eu era dependente do meu pai e da minha mãe. A partir dos 16 anos de idade, eu faço parte de carteirinha de um sistema associativismo, que é um sinicato. Hoje eu vou fazer 52 anos, mas desde os meus 16 anos que eu faço parte, certo? E eu sei o que é que representa um sistema associativismo. Eu sei o que é que representa para uma comunidade, para uma categoria de trabalhadores, enfim, para uma série de coisas. É muito importante o sistema associativismo, é muito bom. Olha, está todo mundo reunido aqui. Eu acho que a maioria das pessoas realmente não tem o conhecimento do que é um sistema associativismo. É muito bom. Agora, o problema é que as pessoas não confiam no prefeito, vindo da parte dele, esse sistema associativismo. As pessoas não dão a confiança para ele. O problema hoje, eu acredito que seja isso. Mas o sistema associativismo é muito bom. E não dá prejuízo. Diferentemente do que a mocinha disse, eu nunca vi uma associação dar prejuízo para ninguém. Muito pelo contrário, está ali o camarada que falou isso nesse instante. E nem sindicato. Eu nunca vi um sindicato também dar prejuízo para ninguém. Eu não conheço qual foi o sindicato que já deu prejuízo para alguém. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O sindicato é para defender o direito das suas categorias, diferente do que a mocinha disse. E é um sistema que é utilizado desde muitos anos, desde a época de Getúlio Vargas, que começou, já tinha. Mas aí depois, a partir de 1950, 1960, foi que isso veio ficar mais fortalecido e isso tem ajudado muito a população brasileira. É muito bom. Agora, nesse momento aqui, o sistema associativismo para os feirantes é que não está funcionando, é porque está partindo da parte de alguém que os feirantes não têm confiança, que é o prefeito Dimes. É só isso. Se partisse deles, eu acredito que aí era diferente. Que aí o sistema ia ser um sistema verdadeiro. mas criado pelo prefeito, ninguém sabe qual é o objetivo realmente dele de estar com essa questão da... se é realmente para organizar ou se é para dar essa premiação. Está certo? Então, o que eu tinha a falar nesse momento era isso. Obrigado, presidente. Vereador Eder. Secretário, eu vou lhe entregar aqui nas suas mãos, já que você é o secretário de Avisão e Finanças, esse é um requerimento que eu fiz para desobstrução daquele bueiro ali, que fica ali do lado dos peixeiros ali, certo? Ali está se acabando aquele bueiro, está se arrancando os pedaços, aquele que, bem central, enfrente os peixeiros, enfrente a fortitude, a entupir o que a água está escorrendo a céu aberto, começa a melhorar na vida daquelas pessoas dos pedestres, dos peixeiros, dos feirantes, que a partir disso daí dá uma condição melhor para eles. Então, está aqui um requerimento com fotos que eu tirei lá do centro da cidade, da água escorrendo a céu aberto, vou entregar aqui na sua mão. Pode ser que você, como secretário, converse com o prefeito e resolva o problema daquele bueiro ali do centro da cidade, que isso ali é um bem para a população que trafega ali no dia a dia, e dessas pessoas que estão vendendo todo dia, e principalmente dos lojistas. Está certo, secretário? Eu quero cumprimentar aqui o senhor presidente, cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar aqui os feirantes e parabenizar todos vocês que estão aqui unidos em busca do melhor de vocês, e essa união merece aqui os meus parabéns. Quero cumprimentar o secretário Igor, lhe parabenizar, secretário, por estar aqui presente, e já lamentar a falta do prefeito numa audiência pública de grande importância, essa que está acontecendo aqui na Câmara hoje. Eu também tinha um médico em Fortaleza, desmarquei para vir para cá por ter conhecimento da importância, e se o prefeito tivesse se esforçado, ele estava aqui presente. Mas eu já esperava a ausência dele aqui, por conhecer um pouco, depois que assumi essa casa como vereador, conhecer quem é ele, eu já esperava aqui a ausência dele. Senhores feirantes, eu confesso para vocês que, quando eu tive conhecimento dessa atitude do prefeito, eu fui a favor. Por que que eu fui a favor? Eu fui a favor porque não só eu, como eu acredito que todos vocês também são a favor da organização. Todos vocês aqui trabalham lá num local, como já foi dito aqui, sujo. Se der uma chuva, vocês têm que sair lá as carreiras, para não perder lá as suas mercadorias. Mas quando eu fui procurado pelos feirantes, e na segunda amanheci com alguns colegas vereadores lá, conversando com os feirantes, eu não fui mais a favor. Por que que eu não fui mais a favor? Porque eu ouvi vocês, e por unanimidade, eu não teve um que concordasse. Por unanimidade me disseram, vereador José Fran, que não concordava. Porque já foram para lá, já foi dito isso aqui, e tiveram que voltar às pressas, porque teve feirantes que entrou em prejuízo, teve feirantes que quebrou, teve feirantes que nem foi, e aí eu não fui mais a favor. Porque eu não sei da realidade de vocês, o secretário Igor não sabe, os vereadores não sabem, quem sabe é vocês. E vocês estão aqui hoje, mostrando que não tem condições alguma de os feirantes hoje e ao beco da usina. Essa é uma realidade hoje do município de Itapajé, senhores feirantes. A respeito da associação, secretário, eu também sou a favor da associação. Mas a associação não resolve esse problema que os feirantes estão hoje. Não resolve. A associação não vai resolver essa problemática que eles estão hoje passando. O que vai resolver era o prefeito ir lá nos seus deputados, que levaram aqui quase 4 mil votos do povo de Itapajé, e pedir uma emenda parlamentar e reformar ali o mercado, e construir um mercado novo, e reformar o barracão, que é para isso que serve os deputados, federais e estaduais. E é isso que o prefeito tinha que fazer. A associação hoje não resolve esse problema que os feirantes estão passando por conta do prefeito municipal. não adianta dizer que se criar uma associação para vocês, essa problemática vai se resolver. Não resolve, mas só a favor, porque eu sei que a prefeitura tem muito como ajudar através de uma associação. Mas essa problemática que estão passando hoje não se resolve através de uma associação. O prefeito deveria se preocupar com várias outras prioridades que hoje o município de Itapajé vem passando, senhores. Hoje os alunos de Itapajé estão em férias forçadas, não estão mais porque já está em julho, mas foi dada aí férias forçadas por conta de irresponsabilidades. Hoje a saúde de Itapajé é de próxima qualidade. Está aqui os meus colegas vereadores que recebem diariamente cidadão e cidadã itapajéense pedindo para comprar um remédio, porque ali na secretaria não tem. Se você andar hoje aí nas ruas de Itapajé ou buraco tomando de conta, porque não tem um tapa-buraco, serviço de tapa-buraco. Então, tem várias outras prioridades para o prefeito estar se preocupando. Eu sou a favor da organização, mas ele não vai organizar tirando do anru e colocar a nota. Ele está prejudicando esses trabalhadores que estão aqui, secretário. Não se resolve, não se organiza tirando de uma rua e colocando em outra. Eu escutei uma entrevista, a rua vai ser fechada exclusivamente para os feirantes, não é isso? Piorou. Piorou porque está fechando é uma rua. Piorou para o trânsito de Itapajé e sair. Vocês feirantes só devem sair dos seus locais de trabalho o prefeito só deve mexer nos feirantes no dia que der um local digno de trabalho a vocês. No dia que se reformar ou construir um maior, um mercado ali, colocar cada um em seus lugares, padronizado. No dia que reformar o barracão que eu vi aí nas redes sociais, alguns moradores tendo que botar lá um cimento na estrutura para o barracão não cair em cima do povo que estão lá trabalhando. É isso que o prefeito tem que se preocupar. Não é se preocupar em tirar aqueles trabalhadores dali, não. Só pode sair dali quando se resolver isso e colocar no local local digno de trabalho. Para tirar de uma rua e colocar na outra não se resolve. O que vai acontecer é estar prejudicando esses trabalhadores que estão aqui, secretário. Então, meus senhores, minhas palavras aqui é poucas. Eu vim aqui para ouvir o prefeito, para ouvir o secretário. É, foi convidado também o secretário de Agricultura, mas aqui não pisou. E eu vim aqui para ouvir eles. A Câmara está dando o seu apoio. Nós vereadores têm as nossas limitações, mas nós estamos aqui dando o nosso apoio através dessa audiência pública, querendo aqui entrar no entendimento, mas infelizmente essa decisão parte do prefeito. Eu já sou diferente do vereador João, eu acredito que ele faça isso, vereador. Porque o pouco que eu conheço ele aqui desde quando entrei nessa casa, o prefeito não respeita ninguém, o prefeito não respeita os eleitores dele, o prefeito ele não escuta ninguém, ele não escuta ninguém, e ele se acha aí o dono do Itapajé. Mas é como o vereador José Frandes, o tempo dele já está bem curtinho aqui na prefeitura. Eu quero aqui dizer a vocês para encerrar que vocês têm o meu apoio, eu lamento que o prefeito municipal está fazendo com vocês, lamento profundamente, isso é vergonhoso, isso é triste para nós itapajéenses, o que o prefeito está fazendo com vocês, porque ele vai prejudicar muitas famílias com essa atitude. Então, eu quero dizer a vocês que vocês têm o meu total apoio e contem comigo. Vamos avançar. Primeiramente, para a gente avançar, secretário, a gente precisa saber se você, como representante do poder executivo, está proposto a entrar no entendimento, ou então só se é o posicionamento do poder executivo que vale. A gente só pode entrar no entendimento se o poder executivo estiver sensível, estiver maleável, para também ouvir as pessoas que aqui estiveram presentes. Se falou de associação, a associação organiza e ganha força, e para que uma força maior nessa noite de hoje, a quantidade de pessoas que tem aqui na Câmara Municipal. acredito que aqui tenha sido a maior audiência pública que essa casa já fez. A maior audiência pública que essa casa já fez. Me preocupa uma questão. Por que que me preocupa? Uma vez, o município, no início, estava querendo abrir um cursinho universitário. E aí, se iniciou-se um diálogo com uma associação, só que não pôde fazer o convênio com essa associação, isso eu estou dizendo porque eu soube disso por parte do Executivo. Porque a associação não tinha um tempo mínimo de existência, então o município não podia conveniar com essa associação. Acho que o Renato tem conhecimento disso. Então, ou seja, se abre uma associação hoje, o município não vai poder conveniar e colocar recursos nela tão cedo. tão cedo o município não vai poder conveniar e alocar recursos para esta associação. Estamos falando de mobilidade, muito bom a questão de mobilidade, se faz necessário no município de Itapajé, se faz necessário uma requalificação do centro, acredito que todo itapajéense é a favor da requalificação do centro. O que é a requalificação do centro? Há necessidade de um novo lugar para os feirantes? Dito por vocês, há, mas sem prejudicar os mesmos. E essa solução, ela só se torna concreta e verdadeiramente solucionada com ampliação e reforma do mercado público de Itapajé, Itapajé. Como também a criação de uma nova área de estacionamento. Uma nova área de estacionamento. A mobilidade urbana de tirar os feirantes hoje é para quê? Eu me pergunto. É para ter um local para as pessoas estacionarem onde estão as barracas hoje? Ou é para o fluxo? Ou é para o fluxo de carro? Porque nós não podemos, nós seres humanos, e tirando a política de lado, ser mesquinho. Eu querer a minha conveniência e prejudicando o meu próximo. Se eu tenho o meu trabalho e ganho bem, aí eu quero a comodidade de ter estacionamento, mas será que eu estou pensando para quem depende daquele lugar que meu carro vai ficar estacionado? E o lugar que o carro vai ficar estacionado é do feirante que acorda muito cedo, batalha, e ali da feira que ele alimenta seus filhos e se alimenta. Isso nós temos que colocar também como todo itapageense de se fazer uma reflexão. Deixar uma cidade mais bonita, mais harmoniosa é o que todos nós queremos. mas por que a preocupação só com o centro da cidade e não a preocupação com a periferia do nosso município onde está as pessoas mais simples que lá não tem mobilidade na Gerardo Furnas, na Inês Salles, no trecho da Olavo Cavalcante, na Cristina Bastos, na Miguel Furtado do Bagarateiro, na Vanusta Bastos. Então não se pode se preocupar só com o centro e esquecer a grande massa de pessoas que estão nos bairros do município de Itapajé. Nós temos que preocupar com as pessoas como um todo, com todas as pessoas do nosso município. Nós temos que iniciar também e pensar nessas pessoas e não só aquele que passa de carro, não só aquele que passa de moto, secretário, mas aquele também que diariamente quando está comendo ele traga mau cheiro porque de frente à casa dele passa fezes, passa urina e está vulnerável às doenças transmitidas pela falta de saneamento básico. É isso que todo Itapajéense tem que fazer essa reflexão e pensar no próximo também. E não o prefeito municipal cria um batalhão de pessoas para nos atacar. Ninguém inventou e não acredito que nem um feirante está inventando essa história, não. Foram vocês, a Câmara Municipal está fazendo isso hoje e nós fomos na segunda feira passada até a feira porque vocês que vieram até a nós e não usar de forma desleal para colocar as pessoas contra nós, vereadores, que ouvimos vocês e estamos sendo sensíveis a cada um de vocês. nós sabemos como eu falei da necessidade de revitalização, mas no geral, o hospital está bonito? Está bonito o hospital? Eu pergunto a essas pessoas que falam que querem a revitalização brigando, que querem impor, o prefeito quer uma questão de impor e o hospital está bonito? e muitos postos de saúde está bonito? A situação da nossa educação está bonita? O transporte escolar está bonito? Aí criar uma voltada para as pessoas também de esclarecer artimanhas, às vezes de querer desviar a atenção do povo para uma questão, e esquecer da precariedade de infraestrutura, como eu falei, nos bairros e distritos do nosso município. Estivemos recentemente nessa casa na Baixa Grande e sabe o que eles mais pediram na seção itinerante lá? Eles pediram acesso e disseram se nós não tivermos acesso, nós nem chegamos os nossos filhos até educação, até escola, e nem nós teremos também como chegar em saúde ou a saúde chegar até nós. E foram o que eles pediram. E se se falou, o secretário falou, de organização, de associação, e que a associação tem força, aqui nessa casa legislativa foi protocolado um ofício onde a associação da Bela Vista entrou com abaixo-assinado para o prefeito municipal, pedindo que parte das economias feitas por essa casa, ele pudesse solucionar as problemáticas de mobilidade urbana, que lá eles não têm. Então, se o secretário está aqui falando da necessidade, falando de mobilidade urbana, e é o que o prefeito está querendo se apegar, para querer ganhar o apoio das pessoas que não têm ainda o conhecimento real da vida da Feira Livre de Itapajé, porque ele não usa essa economia, pedido por uma associação, e vamos ver, vamos ver agora, e eu tenho acessibilidade, eu tenho a esperança que ele atenda, dele atender a associação da Bela Vista, dele atender a associação da Baixa Grande, de pavimentar os acessos mais difíceis, e isso sem mexer no orçamento dele, através de uma ação de economia feita pela Câmara Municipal de Itapajé. Porque prefeitos do nosso Estado, às vezes faz festa quando um deputado consegue cem, duzentos, mil, e aqui essa Câmara conseguiu fazer um trabalho de um caixa de cinco vezes mais do que isso. Então, cabe, não se pode se fazer essa questão. Por isso que eu quero saber, se estão falando de mobilidade, é de trânsito ou é de estacionamento? Se é de estacionamento, pega a rua da usina e se faz estacionamento. Pegue a rua da usina e se faça estacionamento. Eu sei a problemática de estacionamento. Eu preferia sempre estacionar o carro quando eu venho trabalhar em frente à Câmara, mas às vezes eu vou estacionar lá em frente à casa paroquial, às vezes eu estaciono aqui em frente em uma clínica na 2 de fevereiro. Mas isso são as coisas que existem, que existem e a gente vai ter que às vezes que compreender, porque a luta, a luta do centro, a luta do centro é mercado público e que possa acomodar todos os feirantes oferecendo um espaço higienizado digno de se trabalhar. Também para os feirantes receber os seus clientes no mercado público moderno, bonito. As pessoas também que trabalham no chamado barracão, ter os seus locais de trabalho também no mercado. E ali se é construído um estacionamento. Nós vivemos um problema grande no nosso país, que é o desemprego. E aí, quem hoje tem o seu emprego e que quer ganhar menos, quem é que tem o seu emprego e quer ganhar menos? Não quer, vereador João Camará? Se são vocês que estão dizendo que lá é prejudicial, eu acredito, secretário, que o município, o poder executivo, tem que compreender e absorver esse sentimento aqui. Quando o plenário foi colocado quem era a favor da mudança, uma pessoa levantou a mão e o restante das pessoas ficaram quietos em seus lugares. E quem, quando foi falado quem era contra a mudança, o restante todos levantaram a mão. Então, esse é um momento que o Itapajé vive hoje. A sua grande necessidade não é a mudança da feira neste momento. Não é. Não é. E voltando à questão da praça, o que incomodou sobre a praça não foi a praça. Foi o tempo que levou para construir a praça. Porque ela atrapalhou, o tempo de construção atrapalhou um pouco o comércio, principalmente aqueles que têm o comércio ali iniciando da farmácia até aquela outra loja próximo ao Paraty, que ficaram ali quase que sem acesso, e sem poder comercializar tudo que é de urbanização, de infraestrutura, a questão é tudo muito bem-vindo. É tudo muito bem-vindo. Tudo que for para melhor, a questão da praça, é muito bem-vindo. Eu acredito que foi aprovado por muitas pessoas, eu acho que por grande maioria. Grande maioria. secretário, a gente queria ver se o poder executivo está aberto para o diálogo ou ele quer ouvir e já tem sua decisão e não abre mão da sua decisão. É isso aí, primeiro para a gente avançar, nós precisamos disso. Nós precisamos disso. aqui é uma relação que a gente quer que dê certo. É uma relação que a gente quer que dê certo e um diálogo que a gente quer que dê certo. Porque primeiro os feirantes iam para um local, para depois ir ver banheiro, para depois ir ver banca, para depois ir ver... Está só entrando com a promessa. Então, se o município quer essa mudança, que ele se organize e concretize tudo. E que ele concretize tudo. Aí, secretário, eu queria ouvir do senhor se o município está, o deputado executivo está aberto também, ou ele está, só tem essa decisão de mudança e ponto final. pessoal, mais uma vez, boa noite. Eu não sabia que essa audiência iria enveredar um pouco para a questão política, de falar das mazelas do nosso município, porque eu tinha me preparado melhor, porque nós realmente fizemos algumas melhores no município, os vereadores que apontaram nossas falhas, que são muitas, mas nós também fizemos muitas coisas. Falaram aqui de ruas que não tem saneamento, falaram aqui de postos de saúde que não foi reformado, falaram que o hospital não está bom, mas nós também fizemos algumas coisas nos hospitais, conseguimos equipamentos que nunca tiveram, nós reformamos postos de saúde, nós reformamos escolas, nós, eu até pergunto, na história do Itapajé, algum prefeito já multou a empresa de transporte escolar, a gente tem ciência com o transporte escolar, não era satisfatório, e nós destratamos a empresa, aplicamos uma multa de 181 mil reais, nenhum prefeito nunca fez isso, o que eu quero dizer para vocês, que nós estamos tentando, estamos trabalhando, estamos tentando melhorar, só queria falar um pouco disso, porque acabaram também falando de algumas falhas na nossa gestão, e não tem como a gente fazer tudo, infelizmente o município do posto do Itapajé, ele depende de recursos federais, hoje o país se encontra quebrado, todo mundo sabe disso aqui, então a dificuldade dos municípios pequenos é muito grande, a não ser que você vá para o município, como Baracanaú, que tem uma receita muito alta, São Gonçalo do Amarante, que tem uma receita maior ainda, Calcaia, então o seguinte, nós passamos por muitas dificuldades, mas a gestão pública vem trabalhando, vem fazendo melhorias também, entendeu? Com relação à questão dos feirantes, na mudança ou não, eu não sou o prefeito, eu não tenho o poder dessa decisão, mas eu acho que o caminho correto é o diálogo, o que a gente pode fazer? Chamar alguns feirantes ou três ou cinco e se reunir com pontuou muito bem uma questão, a gente pode fazer a mudança, não agora, mas preparar um banheiro, preparar melhor lá o ambiente para receber vocês, concordo com o presidente, entendeu? Mas isso é uma coisa que a gente pode fazer conversando, não quer dizer que o prefeito vai chegar amanhã e vai todo mundo amanhã, vamos conversar se for para ir gradativamente ou se for para ir primeiro no setor ou depois o outro, com questão de diálogo, entendeu? A gente prepara lá o ambiente para ficar um ambiente mais favorável para vocês, entendeu? É isso que eu tenho para falar. depois vamos vocês chamam mais dois, tem problema nenhum a gente conversa, e aí você pontua as questões, o que é que poderia ser feito de melhorias para vocês irem para lá e a gente corre atrás das melhorias. Agora, a questão aqui da associação que o Bruno falou, é bom que se crie logo, se não pode ajudar agora daqui a um ano, dois anos, três anos, já se pode, independente de quem seja o prefeito, não importa, mas é uma forma de se ajudar os feirantes. Fale no microfone para eu lhe ouvir, eu não consigo ouvir. secretário, outra coisa, ali onde a gente trabalha, a gente trabalha com muita coisa eletrônica, se nós falar para aquele outro lado, nós não temos energia para testar nenhum carregador, imagine como ninguém compra um carregador sem testar. é conversando que se entende, é mais uma coisa para se pontuar, uma necessidade que os feirantes têm, então vocês têm que se reunir, passar as necessidades, pregar um grupo que represente e ir lá conversar com o prefeito, o prefeito está aberto ao diálogo, a gente pode ver, vocês podem dizer, olha, para aí, prefeito, ele precisa da parte da eletricidade, ele precisa da parte do banheiro, ele precisa da parte dos tambores, porque ele está no compromisso da semana do município. Eu quero outra coisa, secretário. A prefeitura, ela está fazendo, está demarcando áreas lá no trecho que é conhecido popularmente pelo beco da usina. Tem programação, já está definido, isso estão fazendo lá, porque já vão, já vão, já estão querendo mudar, forçar a mudança. Certo. O que é que a gente fez? Existiu uma planta, que foi feita um croquis, e aí a gente está demarcando lá já para começar a ver se cabe para convodar todo mundo ou não, já para criar as divisões, os espaços para cada um. Mas não tem uma data, não. Tudo bem. Fala no microfone, Fala no microfone para eu ouvir, eu não escuto não. Eu não ouvi. Ele está no evento do município, da semana do município. Aí eu não sei como é que funciona a legalidade, eu não sei se ele pode obrigar ou não pode, eu não vou falar porque eu não sei, entendeu? Aí tem que ver o caixão jurídico, aí depois a parte jurídica, entendeu? Aí eu não sei como é que funciona, se ele pode obrigar, se é justiça ou não. Sai que é trago. Uma perguntinha para o senhor. O senhor para o seu carro no centro da cidade. O senhor para o seu carro no centro da cidade. O senhor prefere comprar a carne embaixo do galpão ou no Paraty? O senhor vai comprar onde carne? O senhor compra no Paraty, que não é mais adequado, né? Porque você não compra embaixo do galpão a carne para você comer? Compra no Paraty? Tem que olhar para nós, nós estamos perantes, nós trabalhos dali, ó. Se nós chegar a quebrar, eu sou pai de família, eu vou ficar desempregado. Tem muitas pessoas aqui que trabalham aqui, que botam um, dois funcionários para trabalhar. aí, se nós quebrar, quem quer dar de comer a nós? Cadê? Cadê? Nós temos alguma coisa? Nós só trabalhos, nós vemos isso dali, nós. Nós vemos isso dali. Nós trabalhos com isso dali, nós. Os rapazes aqui, ó, trabalhos com cheiro verde. Você quebrar, quer dar de comer a família dele? Aí, nós vamos dar certo, nós já rindo, que a gente não está mais, não. Senhores, senhores, nós, como prefeito municipal, o secretário diz que não tem nenhuma autonomia para tomar nenhum tipo de decisão. Nenhum tipo de decisão. Então, eu peço que seja formado, seja formado uma comissão, seja formado uma comissão, e eu vou marcar uma audiência, vou marcar, vou marcar uma audiência na prefeitura municipal, para que nós possamos conversar e definir, e definir essa situação. Aguardávamos, aguardávamos aqui o prefeito, o prefeito municipal. eu vejo que hoje, deu para o secretário sentir e ver o sentimento, o sentimento das pessoas que trabalham na Feira Livre de Itapajé, foi colocado aqui testemunho de quando mudou de local a feira, foi colocado o quanto é prejudicial e comércio, às vezes, é uma questão difícil de se entender. Às vezes, as pessoas falam, ah, vai mudar pouco, pouco, um pouco espaço, a distância é pequena, mas, às vezes, um comércio muda, um pouco espaço já é o suficiente para cair as suas vendas. É tanto que tem gente que diz, rapaz, nesse local, é uma fala popular, tem pessoas que dizem, rapaz, nesse local aqui nunca deu certo nada. Não tem gente que fala? Nunca deu certo nada aqui. Fulano já abriu aqui uma loja, outro abriu aqui outro comércio e nunca deu certo. e nunca deu certo. Então, então, marcaremos, porque o objetivo dessa noite era que saísse já uma definição. Eu pensava que o prefeito tinha dado autonomia ao secretário para ele vir aqui nessa noite e dar um posicionamento e que a gente pudesse sair definido dessa noite aqui. Mas, dito por ele, ele disse que não tem autonomia e nem o poder para definir essa questão. Então, nós sairemos hoje, finalizamos, já poderia, queria antes de fechar a audiência pública, já entre vocês, já definir a comissão aqui, já para a gente ficar sabendo da que é a comissão. a comissão de vocês. E aqui, dito pelo secretário, não tem nada fechado que já vá haver essa mudança. Dito por ele, nem tempo e nem previsão nem data certa. isso. Então, então não tem nada para amanhã já mudar. Então, vamos definir, entre vocês, definir, elejam, elejam a comissão. quem tem interesse, levanta a mão, quem tem interesse de participar da comissão. Eu queria que levantasse a mão quem tem interesse de participar da comissão. Não, ainda vou, ou não é, nós vamos ainda marcar, ainda marcar, mas é, é rápido, essa audiência tem que acontecer, tem que acontecer rápido, essa audiência na prefeitura. cinco pessoas, tá bom? Se for dez pessoas, eu não vou conversar. É bom, menos pessoas para poder conversar, chegar ao conselho, entendeu? Muita gente não mudou. Não cabe, não. levanta a mão quem tem interesse de participar da comissão e nada impede das pessoas acompanharem, eu disse, eu ficar no, ficar fora a... Leina, pegue os nomes das pessoas que tem interesse de participar da comissão. Então, eu não quero deixar nós. eu acho que o certo é isso, gente. Pega nós, joga lá no beco da usina para a maioria desses perante aqui quebrar, porque não vai vender igual vende onde nós trabalha, entendeu? Isso não vai resolver o problema, vai prejudicar. E eu acho que o povo, entendeu? Em geral, é quem manda no município. E a vontade do povo está aqui, é ficar onde estão. Por enquanto, por enquanto, enquanto se reforma o mercado municipal e bota o povo lá. Aí sim, aí fica organizada a coisa. Aplausos. 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 Entra para participar a comissão, mas nada impede que o restante possa estar dando apoio. Sai de lá todos. Quando a gente reúne o lugarzinho certo para todos. Por enquanto, ninguém vai sair. Ninguém. Viu? E pronto. Pode dizer para ele. Eu me acordo é cinco horas. Cinco horas. Nem café eu bebo. Tem dia que eu saio e que eu não tenho nem um real para beber um gole de café. Por que ele quer tirar? Será que ele quer ganhar de novo? Ele vai ganhar no inferno. Aplausos. 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 Passa as minhas compras lá quando eu arrumo dinheiro. Arrumou, botou todo mundo no galpão. Viu? Aí depois ajeitou as banquinhas. Tudinho. A corra mais linda. Pode olhar assim e ver se eu estou mentindo. Viu? Assim a corra mais linda. Viu? Mas não essa porqueira daqui que só repudriça. Corra, pode. Pode andar lá. Você vê. Justamente. É. Cabá quer tirar os pais de família. Mas ninguém vai sair de lá enquanto ele não tiver um canto adequado para as pessoas. Ninguém vai sair de lá. Aplausos. 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 Obrigado. Senhores, senhores, o Paruara ficou como uma pessoa responsável para ficar no feedback com a Câmara para a marcação dessa audiência. E ele vai junto com os senhores, todos os dias vocês estão juntos, vocês estão no mesmo ambiente de trabalho, se forma, o Paruara vai ficar de formar essa comissão, dito pelo secretário, não vai se mexer em ninguém, não vai se mexer em ninguém, e que eu acho que o executivo deveria desistir dessa decisão, que não vai ficar bonito para o município usar força para querer tirar as pessoas dos seus locais de trabalho, não vai ficar bem visto caso chegue a acontecer uma situação dessa que eu creio e tenho a esperança que não se chegue a esse ponto. Hoje, essa audiência pública, ela foi transmitida, deu para outros itapagéenses que não estão aqui, mas acompanhar e saber, saber do posicionamento do feirante, do posicionamento da pessoa que sobrevive da feira livre de Itapajé. Como vai dar para o secretário repassar o sentimento para o prefeito municipal, o prefeito municipal, como eu disse, aqui era o objetivo dessa audiência pública, era de um entendimento, mas o secretário não está com esse poder para dizer, se vamos recuar, vamos desistir, eu acho que também a feira fica no lugar que ela está, com as bancas padronizadas, também fica bonito, fica bonito, enquanto tem esse tempo para lutar por recurso para a reforma e ampliação do mercado municipal, se tem tempo de organizar, como está as barracas, padronizando, colocando banheiro público, dizer que a Câmara Municipal tem como sim colaborar para ampliação e reforma do mercado público municipal, acredito que um milhão de reais dá para ajudar e muito, agora, tudo, em toda relação, tem que haver entendimento de ambas as partes, de ambas as partes, o poder executivo, no caso o prefeito, ele tem que ter a mesma sensibilidade aqui da Câmara Municipal, se a Câmara Municipal quiser ajudar e ele não quiser ajudar, como ele é a pessoa da competência de construir, de reformar e de fazer, fica difícil, por mais que nós, que fazemos a Câmara Municipal, vereadores e todos, queira, mas a Câmara Municipal se coloca à disposição para colaborar e fazer, a colaborar com a construção do mercado, do mercado público. Então, é uma situação que tem que se ter sensatez do poder, do poder executivo, do prefeito municipal, eu acredito que o Igor sairá dessa audiência pública como um conselheiro para o prefeito. O Igor tem que sair daqui também com o objetivo de querer também o entendimento, de aconselhar o prefeito, porque ele esteve aqui, ele teve o conhecimento real, porque ele ouviu vocês, e que construir um centro mais bonito, de outras maneiras, com outros caminhos. E que, nesse momento, eu não vejo que seja o melhor caminho. Então, tem esse tempo para, porque se o município, eu acredito, que se o município puder entrar também nessa colaboração com alguma parte de recursos, daria sim para fazer um mercado amplo, bonito e para acomodar todo mundo. Para acomodar todo mundo. O que já é, eu não sei, tem projeto, Igor, já do mercado? Já tem projeto, plano de trabalho, projeto de engenharia? O mercado público, o prefeito tinha levado a demanda para o senador Eunício, e ele tinha se comprometido. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, foi entregue o projeto a ele, só que, infelizmente, ele perdeu a eleição. ele ia alocar uma verba que era 2,6 milhões. É até bom lembrar isso, porque o prefeito já vem pensando nisso desde o começo da gestão. E, infelizmente, como o Eunício não foi reeleito, então ele não alocou a verba porque não tinha como. Então, tem que se iniciar aqui. Vários prefeituras têm que, além de tudo de pensar, amanhã, o secretário de administração entrar em contato com o secretário de infraestrutura, pedir que o mesmo já chame a sua equipe de engenharia e já começar a executar um projeto de reforma e ampliação do mercado público. Porque, paralelo a isso, tem que estar correndo outras coisas. Não pode só a questão da mudança. A mudança não é a solução para o centro. Tem que tentar, o secretário também, tentar aconselhar o prefeito que esse não é o momento desta decisão. E a Câmara Municipal pode muito dar a sua contribuição com as economias que foram feitas por essa Casa Legislativa. Eu acredito que já é um passo, um passo muito grande para termos um mercado que dê condições bem melhor para acomodar todo mundo. E é que o nosso centro está precisando. Secretário, você quer fazer suas considerações finais? Eu queria agradecer aqui ao presidente, aos vereadores, a todos que estiveram aqui e dizer que o melhor caminho é o caminho do diálogo. Pedir desculpa se eu falei alguma coisa que não deveria ou se eu exaltei e dizer que a gente está aberto ao diálogo, que o caminho é criar a comissão e conversarmos com o prefeito. Só agradecer. Boa noite. Alguém mais, algum vereador querer fazer as considerações finais? Vereador Eder, Samuel, mais algum itapagense, algum feirante que queira queira então saímos hoje com os encaminhamentos de ter uma audiência na prefeitura municipal que não irão mexer irão mexer com vocês que não irão mexer com vocês e aguardar e aguardar e aguardar até a audiência pública para o Aroar. Você fica já amanhã com seus colegas de trabalho já para ver essa comissão, amanhã eu já entre em contato com vocês já para marcar. Só posso marcar depois que essa comissão estiver formada. Não havendo mais nada a tratar na presente audiência pública dou por encerrada mesmo antes, porém, convido a todos que de pé para cantarmos o hino do município. Esta terra famosa e feliz encravada entre roche dos mil No trabalho afanoso ela quis ser a glória do nosso Brasil Itapajé, a princesa serrana do progresso se fez pioneira Sob as vistas do monge lenário hoje em festa de luz sem E aí E aí E aí